Legenda por Sônia Ruberti Torpedo e WhatsApp da Integração FM 9744-2711 9744-2711 Integração no Esporte Atenção para a escalação do time campeão da Rádio Integração FM Brasrede Comercial Elétrica Bela Vista Girando Sol Sicredi Academia Corpo e Alma Eli Rosenbaco Homem da Lenha Neuge Bauer Use Sol Energia Solar PC Fretes e Mudanças Florestal Pneus E Langiru É hora de dar show com a equipe mais apaixonada pelo esporte Começa agora a Jornada Esportiva da Rádio Integração Parabéns Comercial Elétrica Bela Vista É hora de dar show com a equipe mais apaixonada pelo esporte Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a nossa live transmissão aqui da Copa Pituca Hoje é noite de Copa, Copa Pituca 2022 Esse som que caracteriza a jornada esportiva aqui da Rádio Integração FM Então vem chegando pelas ondas da 87.5 e também em live e transmissão do nosso Facebook Vem chegando, vem compartilhando, vem trazendo a sua torcida, a sua mensagem, vem trazendo a sua crítica Tudo será bem-vindo dentro da nossa transmissão Sempre contando com o apoio dos nossos apoiadores Neugebauer Desde 1891 a Neugebauer sabe a receita do verdadeiro chocolate Cremoso macio que derrete na boca Neugebauer, nossa história é chocolate Comercial Elétrica Bela Vista, profissionais capacitados com mais de 20 anos Toda linha elétrica para sua casa e seu estabelecimento comercial Rua Visconde do Rio Branco 790 no centro de Arroio do Meio Telefone 37161715 Sicredi, promoção 40 anos fazendo juntos O terceiro sorteio acontece em março Serão três poupanças de 5 mil reais em cada uma das 21 agências do Sicredi, região dos vales Totalizando 315 mil em 63 poupanças Participe! Use Sol Energia Solar A energia alternativa renovável e limpa que garante redução da sua conta em até 95% Indicada para residência, comércio, indústria, área rural e na geração de energia elétrica Faça seu orçamento sem compromisso Ligue 99793-3387 Fale com Luciano Eli Rosenbach O Homem da Lenha Atendendo padarias, restaurantes e a construção civil Com escoramento, lentalho e moirão para cerca Telefone 99994-6619 Girando Sol Experimente o novo lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash Florestal Pneus e Auto Center Troca de óleo e ganhe Troca de óleo E ganhe um filtro na revisão completa Suspensão, freios, baterias, ar-condicionado Parcele em dez vezes Sem juros no cartão Lá já do Ligue 986080371 E Arroio do Meio Ligue 996140389 A Academia Corpialma A maior rede de academias do Vale do Taquari Com academias em estrela Lajeado no shopping no bairro Conventos Venancio Aires E em Arroio do Meio na Rua Coberta Ouvintes da Integração Ganham 50% de desconto na taxa de matrícula E na mensalidade do primeiro mês Corpialma Telefone 99517-2297 Transportes, PC, fretes e mudanças Para todo o Brasil Com a melhor equipe, preço justo Ligue 99733359 com Douglas Ou 997333062 com Charles Brás Rede Nosso time de suporte está sempre disponível Para você 24 horas por dia 7 dias por semana Planos de 100, 200 e até 400 mega Para você navegar à vontade Acesse o site Convirabrasrede.com.br Ou nos ligue no 37169800 Agrocenter Langiru Onde você encontra o que precisa para o campo ou para a cidade Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e máquinas Bazar, rações e insumos para lavoura e medicamentos veterinários Agrocenter Langiru Tudo em um único lugar E Wilson Rachman Filmagens Futebol, casamentos, eventos culturais Fotos, 15 anos, produtos personalizados E filmagens em geral Telefone 99340-3539 Esse é o nosso timaço de apoiadores da Copa Pituca 2020-2022 E dentro desse time Temos nos comentários Marlon Marostega Na parte de reportagens de campo O nosso repórter Jaca Lindemann Mídias sociais Ana Cristina Schwenberg E na parte técnica Alan Allert Juntamente nas imagens Com Wilson Rachman Esse é o timaço da integração Para mais uma jornada esportiva Venha com a gente Venha conosco Porque hoje é noite de Copa Copa Pituca 2022 E você que está acompanhando Temos agora Tivemos um empate da equipe do Saragossa Diante do Conte Festas O placar é um a um E está no segundo tempo De imediato Vamos conversar Vamos chamar o nosso repórter O Jaca Lindemann Jaca Muito boa noite Seja bem-vindo A mais uma jornada esportiva Aqui da Rádio Integração Muito boa noite Wagner Boa noite a toda a nossa equipe esportiva Um grande abraço A quem nos acompanha Através do Facebook A Copa Pituca confirmada Afinal de contas Como a gente conversava Na tarde de hoje A probabilidade A possibilidade de chuva E não se confirmou E a Copa Pituca está confirmada E com certeza Teremos grandes Emocionantes duelos A gente Que vai acompanhar ao vivo A equipe do Só Barulho Contra A equipe do Sete de Capitão Só Barulho Que vem De folga Na fase anterior De mata-mata Acabou se classificando Direto a semifinal E vem com uma equipe Forte Equipe bem posicionada Equipe muito Muito experiente Um dos grandes destaques Da equipe Pipoca Um dos artilheiros Assim como Luiz Carlos Eben O Caio Outro grande jogador E outro grande destaque Da equipe do Só Barulho Primeiras informações E vamos chamar O homem da palavra O homem da análise De hoje à noite Marlon Marostega O nosso comentarista Marlon Boa noite Seja muito bem-vindo A mais uma jornada esportiva Aqui da Rádio Integração Boa noite Wagner Boa noite ao Jaca Nosso repórter Boa noite ao Wilson A Ana Ao Alan A toda a equipe Da Rádio Integração Que nos proporciona Este momento De nós estar dividindo Mais uma noite De futebol Aqui Na Sociedade São Caetano Aqui no Pituca Temos partidas Da fase final Agora a gente vai Pro tudo ou nada Só partidas interessantes Partidas Como essa Que está tendo de fundo Que a gente não está transmitindo Mas está acompanhando Então são jogos Nessa noite Wagner Que tem a tendência De ser partidas emocionantes Porque são equipes Qualificadas Com jogadores Todas elas Com jogadores Com destaques O Jaca já destacou Alguns Mas pode ter certeza Que todas as equipes Têm o seu destaque E que vão dar De tudo para passar Porque agora Quem perde Está fora E quem ganha Vai para a final Na próxima sexta-feira Então a expectativa De grandes jogos De grandes disputas E que fique só Dentro de campo Que fique na disputa E depois Se eu posso sair E tomar só água mineral Obrigado Marlon E vamos para as nossas Mídias sociais Vamos falar com a Ana Vamos ver Vamos saber Como andam as nossas mídias Quem já está participando Ana Muito boa noite Seja bem-vinda A mais uma Jornada Esportiva Da Rádio Integração Muito boa noite Muito boa noite Wagner Marlon Alain O Wilson Também aí O nosso querido Jaca Aí no campo E a todos os ouvintes Que estão em casa Pelo FM 87.5 Você que está também Ligadinho aí Na nossa live Tem participação Da Maria Lanzem Olá Abençoada noite A todos Obrigada Um beijo No seu coração Maria Vamos juntinhas Aqui Até o final Aqui Eu acho que hoje Vai tarde A nossa jornada Até meia-noite Acompanhe a gente Um abração também Especial Já curtindo aqui A programação Da rádio Está com a gente O Canizio Schwarzer A Marisette Malman O Marciano Schuri Compartilhou a live O Ismar Miller A Zenaide Aí na cidade De Ivoti Uma ótima noite Para vocês Também especial Abraço Para toda essa galera Que está presente Aqui Mais uma noite Com muito público Aqui no Pituca E a gente está convidado Depois Comer um salchipão Aqui com o Beto Ali o pessoal Está fazendo Aquela fumaça E disse Depois Vamos aí A turma da Rádio Integração Está convidada Então vai estar Muito legal mesmo E eu vou pedir Para o pessoal Em casa Participar Da jornada Deixar o seu recadinho O seu comentário Está só começando Aqui na Integração FM O jogo Então Bora lá curtir com nós Né Wagner Uma ótima noite a todos Bom trabalho Para Comercial Elétrica Bela Vista Profissionais capacitados Com mais de 20 anos É noite de Copa Pituca E teremos os seguintes jogos Nessa noite O primeiro jogo acontecendo Pela categoria Veteranos Envolvendo a equipe do Conte Festas Que você vê Você que está Na nossa live E para você também Que está No nosso Pelas ondas da 87.5 O Conte Festas Com seu uniforme tradicional Camisetas amarelas Calções e meios Azuis E a equipe do Saragossa Com seu tradicional uniforme Um uniforme mais elaborado Em tons de azul e branco Lembrando muito O uniforme da Argentina Logo após Com transmissão exclusiva Aqui da Rádio Integração Teremos o jogo O segundo jogo da noite Válido pela categoria Veteranos também Onde jogará A equipe do Só Barulho Que se classificou em primeiro lugar Então vem com o descanso Da última sexta-feira Diante da equipe do 7 de setembro De Capitão Wagner Oi Ana O Joel Botoni Abraço ao amigo Jaca E a todos da Rádio Integração Bela cobertura Com a gente também A Fernanda E o Thiago Quiquinho Piacini O Vanderlei Tach O Marcelo Martinelli A Marlene Uber O Bruno Felten Um abraço Para o Alexandre Heisler Está com a gente também O Leif Agundes O Rudinei Gerhardt O Ayrton Dumont A Glacir Getems O Gervásio Souza A Luciana Hackman A esposa aí do Wilson Um abraço também Para o Ismar Miller Para a Maria Lanzem A Jocelaine Hitzel Rodrigues E o Valdir Stirmer Aí acompanhando a Rádio Integração A Noely Niederle Está mandando uma boa noite Estou assistindo E também O Leif Agundes Abração para o Wagner E para o Jaca Está passado o recado aqui Está bom A todos aí Agradecemos a companhia Recado que vem para Eli Rosenbach O Homem da Lenha Que estava com a gente Aqui até há pouco tempo Foi lá para a Copa Tomar um refrigerante É isso aí Abraço para o Leif Grande Leif Saudades Esse aí também conhece Conhece da pelota Seguindo então Com os nossos Carnê de jogos Depois no terceiro Jogo da noite Se enfrenta a equipe Do Sol Barulho Pela categoria livre Versus amigos Do Felipe G2 Quase fechando a semifinal Quarto jogo da noite Se enfrenta um Xerec Contra a Ordem Versus a equipe Do Nova Geração Esses são os jogos Desta noite Da Copa Pituca É semifinal pessoal É semifinal de Copa Pituca Jaca meu amigo Os primeiros destaques Das duas equipes Que vem a campo Daqui a pouquinho Para Comercial Elétrica Bela Vista É o Jaca deve estar Colhendo as informações Deve estar lá Para o vestiário Colhendo as escalações Mas Marlon Expectativa do jogo Para o próximo jogo Entre a equipe Do Sol Barulho Versus a equipe Do Sete Capitão O Sol Barulho Vem de descanso Da última rodada Se classificou em primeiro Dentro da Dentro da categoria Veteranos E a equipe do Sete de Capitão Vem do último jogo Fez um grande jogo Mas vem com aquela questão De estar dentro Ela jogou A última rodada Então Vem mais aquecida Qual é a tua probabilidade Qual é o teu comentário Para esse próximo jogo Boa noite Boa noite Wagner Eu acredito Essa vantagem De você De se classificar em primeiro E ela é uma vantagem Que você não corre o risco De ser eliminado Mas eu Eu acho que É sempre bom A equipe que vem jogando É uma opinião minha Acredito que essa parada Não faz bem Para Para o time Claro que Deu a Deu a Deu a Assim A Ele conseguiu Garantir Para ele Deu a garantia De não ser eliminado Na semifinal Mas O seu barulho Fogou E o capitão Então jogou Um jogo difícil Que eles fizeram E passaram Ali contra O pessoal Do PC Fretes De lajeado Numa partida Cheia de emoção Uma partida Bem disputada Definida Nos pênaltis Passaram nos pênaltis Mas assim Extra-oficial Que a gente está Sabendo A informação É que o capitão Vem com desfalque Em relação Ao time Que jogou Sexta-feira Passada E se classificou Isso pode ser Um Um agravante Aí Pode ser um prejudicial Para time Para o time De capitão Mas também Contra a partida A gente sabe Que são todos Jogadores Experientes Se ele estiver Com menos gente Eles vão Cadenciar mais a bola Vão Não vão Não vão Se aprofundar Tanto Mas certo É que capitão Tem um time Com bastante Qualidade Nós podemos Acompanhar Isso Na última Sexta-feira E o seu barulho Aí dispensa Comentário Se classificou Em primeiro Na fase Classificatória Ganhou seis jogos Se não me falha A memória Então vem Com a Vamos dizer assim Com a probabilidade De E a chance De se classificar Para a final Mas são 40 minutos A gente vai ter duas equipes Qualificadas E nesse campo Aí quem errar Menos Certamente A gente vai levar A vantagem E se classificar Para a final Wagner Oi Ana Tem um comentário Aqui para o Marlon O Lenir Rogério Boa noite Assistindo o jogo Muito bom Esse comentarista Sabe fazer Uma bela leitura Do jogo Um abraço A todos Obrigado Conhece o Lenir Eu não estou lembrado Mas deve ser Alguém conhecido Para dar Um elogio desse Deve ser Alguém conhecido De Arroio do Meio Mas o meu abraço A ele A gente está aí Na parceria De grandes amigos Queremos levar O melhor para vocês É de São Martinho Mas mora em Arroio do Meio Olha aí É lá pertinho Da minha terra É o natural De Horizontina Então vai ver Que a gente É meio conhecido Mas é aquilo Que eu disse A gente faz Com carinho Para que seja O melhor E conseguir Colocar aquilo Que a gente Está vendo Aqui em campo E ainda tem mais Aqui o Ronaldo Paloschi Pelo rádio É mais gostoso Abraço a todos Da Rádio Integração Muito boa Transmissão Abraço ao nosso Wilson Grandes chutes Muitos jogos Fizemos juntos É o Ronaldo Paloschi De São Luís Progresso Um abraço Então aí Para você Ronaldo Também a Marlise Borger Colocando aqui Também Sou de Horizontina A Marlise Borger Borges Também com a gente Aqui participando Vamos lá Aqui Oi Ana Estou assistindo É o Renato Cruz Obrigada aí Pelo carinho Renato Cruz Da Silva De Lagoa Bonita Está assistindo Pela internet Viu Ana Eu só vou te cortar Um pouco Pode Vou fazer um desafio Para o pessoal Da nossa região Pessoal de Horizontina Maurício Cardoso São Martinho Três de Maio Três passos Sede nova Que participam Da programação Hoje você vai ver Que vai bombar Essa rede aí Pois é Mais participações De fora É região noroeste É em peso Aqui na cidade De Arroio do Meio Que legal De Lamar Gedós Oi Ana Um abraço Obrigada Um abraço A você também Olha que legal Ainda aqui comentando Com a gente Vamos lá Quem mais está participando Aqui o Lenir O Lenir Rogério A menina A minha menina Jogou com o Levi Ah tá Então a menina aí Jogou com o teu filho Olha aí Que legal Então são amigos aí Que o campo Já nos deu Já nos deixou aí Como pais aí De aluno De escolinha A gente Foi bastante jogos aí Então foi alguém Que a gente Já conheceu aí E fizemos grande amizade Com o pessoal aí De Lamar Gedós É de Colinas Desejando uma boa Transmissão E ainda tá colocando Aqui Deixa eu ver O Mauro Renner Nossa Muitas participações Aqui vai andando O troço aqui Vamos lá O Mauro Renner Como está o jogo Do veterano Muito bom o jogo Se eu não me engano Tá 2x0 Pra equipe do 1x1 Ah tá Empatou aí Então o jogo Tá 1x1 aí Que eu tô aqui Nos recados Não consegui olhar Pro campo ainda Mas tá aqui Tá 1x1 Isso aí O resultado Tá na telinha Aqui também Do computador Na live Um abraço aí Pro Paulo Renato Chiquinho Nota 10 Para os comentaristas Show Também ainda Comentando aqui Deixa eu me ver Um abraço Pro Valdir Brentano Boa noite Pra você Ana Um abraço Pra vocês Muito boa transmissão Muito obrigada Valdir Um abraço A você também Mauro Renner Como está o jogo Então tá 1x1 O Jorge Vasmos Sou natural Pessoal de 3 Passos Soares Soares Boa noite Boa noite Somos de doutor Maurício Cardoso Marlon é meu conhecido Do trabalho Nos frango Abraço Isso aí né Marlon Marlon carregava frango É Eu sou popular frangueiro Viu Com muito orgulho Ah isso Informação Para Brasrede Isso aí Ana Você que está Participando com a gente Nas nossas redes sociais Vem trazendo O seu pitaco E também vai Compartilhando a nossa live Jaca Lindeman Já temos Escalações Destaques Das duas equipes Do próximo jogo Para só barulho E sete de capitão Com a informação Chegando pra Cicred Isso aí meu amigo Wagner As duas equipes Definidas E o nossos Nossos ouvintes As pessoas que estão Nos assistindo Se preparem Porque será um duelo Realmente muito interessante Duas equipes Muito fortes Equipe do só barulho Que se classificou De maneira Direta Para essa fase Semifinal Definida Pelo técnico Beto E o seu auxiliar Ian A equipe do só barulho Começa com 12 Giovanni Mais conhecido Como Bisonho Lateral esquerdo Silvio Número 14 Zagueiro Roque Número 5 Lateral direito Roxinho Número 15 Volante Daia Número 8 Número 8 Meio Atacante Da equipe do só barulho Número 7 Caio Sete para Caio E no ataque Número 9 Pipoca Pipoca Esse então O time titular Da equipe do só barulho Banco de reservas Número 10 Teta Número 13 Eu não queria Eu não queria Estar na pele Do Beto Não Para escalar Esse time Grande Um grande Time Para a disputa Desse próximo jogo E agora Saiu o segundo Jogo da equipe Do Saragossa 2x1 Saragossa De virada Jaca A escalação Da equipe Do Sete Do Capitão Fique à vontade Mandar mais abraços O Bruno Felten Boa noite O som de Boqueirão Do Leão O Jorge Vamos Sete Boa sorte O Marrom O Veinho Bom de bola O Zequinha O Marrom Então o Gordinho Quem mais aqui A Daniela Ames Também Quem joga Agora está jogando Aqui Saragossa Terminou Saragossa 2x1 E a equipe Do Conte Festas 1x1 Saragossa Classificada Primeiro Para final Primeiro finalista E a Viviane Leidemann Colocando aqui Para nós também Desejando uma Boa noite Bom trabalho Equipe Integração Equipe Integração Que lindo Essa palavra Equipe Está muito legal O pessoal Está junto Com nós Nos acompanhando 24 horas Da 6 da manhã Até meia noite O pessoal Ligadinho Aqui na integração Hoje sexta-feira Vamos lá Continue E aí dando Seu palpite Mandando Seu recadinho Aqui nas redes Sociais Para mim Poder ler O seu recado Fala Para quem Você está Torcendo Manda um Abraço Para aquela Pessoa especial Que pode ser Que está Assistindo E eu vou Ler o seu Recado Aqui na rádio Combinado Informação Chegando para Neugebauer Vamos lá Jaca Com as Escalações Agora Com a Escalação Da equipe Do 7 De capitão 7 de capitão Também definido Pelo técnico Fábio Bruxel A equipe Do 7 Que veio Por 3 a 2 Nas penalidades Máximas Está definido Para enfrentar A equipe Do Só Barulho Com Número 1 Regis Número 1 Regis Lateral esquerdo Leandro Número 22 Zagueiro Renatinho 23 23 Para Renatinho Na lateral Direita 15 Para Zeca Zeca é 15 Volante Número 4 Lisandro Lourenço Marrom Número 11 Éder O Éder Que é meia E no ataque O número Douglas Camisa número 2 Para Douglas Ele que é o artilheiro Da equipe Do 7 De capitão Com 6 gols Banco de reservas 18 Fábio 27 André E 22 Tiago Ou Tiaguinho Mais conhecido Como Tiaguinho Camisa Número 22 Esse é o time Do 7 De capitão E o banco De reservas Lembrando Mais uma vez Comandados Por ele Fábio Bruxel Treinador E jogador Da equipe Do 7 De capitão Obrigado Seca 4 Para Marrom 11 Éder 2 Para Douglas Do banco De reservas 18 Fábio 27 André E 22 Tiaguinho Time treinado Por Fábio Bruxel E o time Do só barulho Treinado Pelo Beto Isso aí A gente vai Jaca Tem mais informações Arbitragem Arbitragem Do jogo Douglas Fensten Seifer E Marcelo Petri Os dois árbitros Do confronto Da noite O árbitro Assistente O mesário Luciano Que aí está fazendo Um trabalho Muito bom Sempre com o mesário Na Copa Pituca Então Douglas Fensten Seifer E Marcelo Petri Os árbitros Do confronto Desta noite E eles são A informação Para ele E Rosenbach O homem Da lenha Use sol Energia solar Energia alternativa Renovável E limpa Que garante Redução Da sua conta Em até 95% Ligue Faça um orçamento Sem compromisso Com o Luciano No 99793 3387 Jaca Aí o jogador Da equipe Do só barulho Só barulho Que folgou Na fase de quartas De final Bem diferente Da equipe Do set de capitão Que acabou Enfrentando Unidos ao copo Vencendo nos pênaltis Com certeza Eles vêm Com um ritmo De jogo Bem diferente Mas a equipe Do só barulho Muito qualificada E pronta Para esse grande Desafio Na noite de hoje Buscando essa vaga Para a grande Decisão da Copa Pituca Boa noite Boa noite É um jogo De duas grandes equipes Vai ser decidido No detalhe A gente teve a vantagem De não precisar jogar O jogo extra Isso foi um ponto positivo Nós também temos Alguns desfalques Essa época É um pouco complicada Mas vamos fazer De tudo para sair daqui Campeão Obrigado Aí ele que falou Para Neugebauer Marlon Escalação das duas equipes Qual a tua projeção Para o jogo É o jogo É como a gente falou Não tem Não tem Não tem como projetar Um vencedor Vai ser uma disputa De gigante Wagner Antes que Antes que comece aqui Douglas artilheiro Da equipe do Sete Capitão A equipe que passou Um sufoco enorme Na última rodada Acabou vencendo Nos pênaltis Mas venceu E está aqui hoje Disputando essa semifinal Em busca dessa vaga Para a grande decisão Da Copa Pituca Boa noite Boa noite a todos É Foi Foi osso duro Na última No último jogo E hoje Mais ainda Estamos aí Tentar fazer um feito Porque para nós Bem desfalcado Nosso time hoje Mas Não vamos se flushar Para os caras Vamos para dentro deles Aí Douglas O artilheiro da equipe Do Sete Capitão Ele que tem Seis gols Na competição Informação Comercial Eletrica Bela Vista Obrigado Jaca Vamos complementar Então Já vamos com a Ana Vamos só complementar Aqui com o Marlon Para trazer a análise Das duas equipes Rapidamente Marlon Antes do jogo Como eu ia dizer As duas equipes Repletas de jogadores Que jogam campeonato Jogaram campeonato E tem as duas equipes Jogadores Interessantes de nós ver Claro que o seu barulho A gente olhando assim Está com o pessoal Um banco de reserva Um pouco maior Que tem sido Uma constante Como uma garantia Não Mas como um ponto forte Para as equipes Que estão passando É aquela equipe Que tiver um banco A altura Para entrar Substituir Pelaqueles que estão cansando Porque a gente está vindo Em uma época De pessoal Preparo físico Um pouco Fora da média Então eu acredito Que a equipe do seu barulho Olhando Nesse contexto Ela sai com um pouquinho De vantagem Vamos lá Ana Vamos dar um abraço Aqui especial Para o nosso ouvinte O Canísio Schwartz Olá Ana Tudo bem com vocês? Tudo? Estou olhando o jogo No celular Muito boa A transmissão Um grande abraço A todos vocês Obrigada viu Canísio Também um abraço Para o Lori Cardoso Para a Glacir Getems Para o Odair Gross Para o Wilson Prinskli Para a Ilone Maia Compartilhou Ela e o Arcila Estão assistindo Obrigada a todos vocês Pelo carinho da companhia E começou o jogo Né Wagner? Informação para Eli Rosenbach O Homem da Lenha E rola a bola Rola a bola Noite de Copa Noite de Copa Pituca 2022 Você consegue Você vê Tudo aqui na nossa live Transmissão Pelo Facebook Da Rádio Integração E também pelas ondas E você acompanha Tudo 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 aqui Com a Rádio Integração Só o Barulho Tenta trabalhar A bola Sai com o Roque Roque tentou esticar Esticou a bola No Pipoca Recebe pelo lado esquerdo De ataque Recebeu Segurou Pisou Viu a passada Do Silvio Tentou o chute O Regi já estava ali E espalmou E tem o primeiro escanteio Do jogo E agora a vitragem Pediu para dar uma segurada Ali Mas com um minuto e quinze O primeiro chute A gol Já cá Chute a gol E na característica Da equipe do só barulho Veio tocando a bola Conduzindo a bola Chegou no Silvio Ele finalizou Finalizou forte O goleiro Reis Botou para escanteio Escanteio que o só barulho Já cobra Escanteio cobrado rápido Lá pelo lado direito Recebeu o Roxinho Segurou a posse de bola Tentou tocar atrás Trocou Tabelou Recebeu o Dai Lá do lado direito Ainda com o Caio Pisou na bola Veio a marcação do Leandro Segurou No Roxinho Roxinho para o Caio Tentou largar no meio Veio o Zequinha Pegou a bola Largou no Leandro Vem a equipe agora A equipe do sete Tentou sair com a posse de bola Não conseguiu Chegou o Eder Segurou Pisou Distribuiu o jogo Liberou pelo lado direito Com o Marrom No setor defensivo E esticou para o Eder Veio o Roque Já fez a primeira falta da equipe Do só barulho Lá do direito De ataque Primeiros instantes Falta já cá Falta bem na frente Da arbitragem Do Douglas Fensten Saver A carga nas costas do Douglas Falta bem marcada A equipe do sete Capitão Cobra Girando o Sol Experimente o novo Lava Roupas Em pó Girando o Sol Optical Acho um abraço Para o Gilmar E também para toda a equipe Todos os funcionários E colaboradores Da Girando o Sol E você vem com a gente São dois minutos e vinte e dois Do primeiro tempo Tem falta para a equipe Do sete Tentou um chute O Renatinho bate na marcação E fica apenas em arremesso Lateral para a equipe Do sete de Capitão Já cá A cobrança foi forte Mas foi em cima da barreira Apenas lateral Lateral já cobrado Sete de Capitão no jogo Sete tentou O Zequinha tentou Trabalhar a posse de bola Uma infiltração por ali Bate nos pés do Dayan E fica em novo arremesso Lateral ser cobrado Pela equipe do sete Fica demorando por ali O Zeca tocou a bola Tentou achar lá na frente O Douglas Mas ficou na mão Do goleiro Bizonho Que já distribuiu o jogo Para o Roxinho Roxinho errou a posse de bola Segurou a bola Vem novamente no Douglas Recupera a posse de bola A equipe do sete Eder trabalha pelo meio Tabelou com o Douglas Douglas esticou Até o Zeca do lado direito A bola foi muito forte Arremesso lateral Para a equipe do Só Barulho É os primeiros instantes Que você acompanha Copa Copa Pituca Nessa sexta-feira É semifinal E esse é semifinal Tá aqui Tá aqui na Rádio Integração E vem a equipe do Só Barulho Setor defensivo Lado direito com o Roxinho Segura a posse de bola Vem dois na marcação Se desloca por ali O Pipoca sai da marcação Segurou o Pipoca Largou a bola no Caio Na intermediária Segurou Trabalhou um pouco mais Com o Edra Segurou ainda O Caio pisou na bola No Roxinho Vai tentar o chute Gol Do Só Barulho Roxinho Numa jogada trabalhada O Caio pisou na bola Viu bem o Roxinho chegando Um chute frontal Nada pode fazer O goleirão Redes Aberto o placar Aberto o placar E a bola chegou no Pipoca O Pipoca tocou pro Caio Que puxou pro lado Pisou nela Ele viu a chegada do Roxinho Roxinho chegou de frente Para o goleiro Redes Bateu firme Bateu forte A bola acabou passando A equipe do Só Barulho Em vantagem Informação PC fretes e mudanças Marlon O primeiro gol da partida É da equipe do Só Barulho Em jogada trabalhada Naquela que é a maior característica Que todos sabem Do Só Barulho Jogadores de qualidade Não vão rifar a bola O Pipoca faz o pivô Muito bem feito Ele viu o Caio Que olhou o jogo E tocou pro Roxinho Só complementar Mas uma jogada Muito bem trabalhada Que é a tônica Desse time Só Barulho É, e lá vem Já vem a equipe do Sete Tentando correr atrás Do prejuízo Perde por 1x0 Setor de ataque Da equipe do Sete Recebeu a bola O Leandro Um pouco mais ao meio Tem a marcação do Roxinho Liberou no meio Pro Éder Distribuiu lá pro Marrom No lado esquerdo De ataque Recebeu o Marrom Tentou esticar no Douglas A bola foi muito forte Nas mãos do goleirão Bisonho Nas mãos Com 5 minutos Desse primeiro tempo Você vem com a Florestal Pneus E Auto Center Troca o óleo E ganha filtro E revisão completa Ligue 986080371 E agora teve falta 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 Que já gera um pouco De discussão Um pouco de polêmica Equipe do Sete Capitão Também bem experiente O Marrom Já pressiona a arbitragem Mas a arbitragem Tava em cima E marcou falta Falta em favor Do Sol Barulho Informação Se cred 5 minutos e 30 O Sol Barulho Tem falta no setor De ataque Lá do esquerdo Veio o Pipoca Tomou distância Do lado dele Tá o Daya Ele pede pra que A equipe avance Tem uma jogada ensaiada Já se deslocou Pelo lado esquerdo Puxando a marcação Silvio Mas veio o Pipoca Parece que não vai arriscar gol Vai tocar um pouco mais atrás Tem o Daya perto dele É isso que ele faz Toca no Daya Último homem recuado Da equipe do Sol Barulho Distribui lá do direito Com o Roque Roque no meio Procurou o Caio Caio fez o 2-1 Largou no Pipoca Pipoca tentou acionar Por ali o Silvio Veio o Douglas Pra ajudar na marcação Despacha pra frente De qualquer maneira O Regis A bola vai ficando Novamente da equipe Do Sol Barulho Comando o primeiro tempo A equipe do Sol Barulho Vence o jogo Por 1 a 0 6 minutos e 8 Deste primeiro tempo E você acompanha Aqui com a gente Tudo na nossa live Transmissão E também nas ondas Da 87.5 Vem a equipe do Sol Barulho Novamente Bola esticada No roxinho Recebeu em condição Tentou botar a bola Pra trás Veio a marcação Por ali Era o goleirão Regis Regis veio Fechou a marcação E tem escanteio Pra equipe do Sol Barulho Já cobrada A bola ficou Lá com o Pipoca Botou no roxinho De novo o Pipoca Lá do direito de ataque Deslocou A bola veio Viu muito bem O Caio aqui do lado esquerdo Recebeu Vai pra cima do Marrom Limpou a jogada Saiu de 2 Deixou a bola Não dá E vai tentar o chute Tentou o chute A bola bateu na marcação Recebeu por ali O Marrom Chutou sobre as pernas Do Caio A bola vai ficando Em reposição Para o goleirão Regis Da equipe do 7 Vamos bater 7 minutos Deste primeiro tempo Marlon Até aqui A tônica do jogo É a equipe do Sol Barulho Tentando propor o jogo Nesse início de Primeiro tempo Esse início de jogo Nós temos que ressaltar Que tem o Zick E o Clodoaldo Desfalque Que eram dois titulares Do capitão No jogo passado E que estão fazendo Grande falta E aí o capitão Veio montar o seguinte Vamos postar aqui atrás Uma bola Saímos com uma bola Mais Mais em qualidade Mas eles estão Segurando no meio de campo E o Sol Barulho Tem aquela qualidade Nos pés do Daia Nos pés do Pipoca O próprio Caio O Silvio Todos os jogadores Que sabem jogar a bola E o capitão Sabe disso Então não vai se atirar Vai jogar o jogo Cadenciado Naquela bola Que pode ir lá Fazer o gol Mas não vai se atirar Mesmo tomando o gol Você pode ver Que o capitão Não força o empate Ele que está Está pela aquela bola Aquela jogada interessante Para poder empatar Mas não força a jogada Porque o time É muito qualificado Recebeu agora A posse de bola Ali a equipe do 7 Douglas foi acionado Pelo Marrom Veio o Roque Chutou bola Chutou tudo E a arbitragem Estava em cima Foi aí perto de Tijaca Foi na nossa frente Falta forte Realmente uma batida Muito forte No tornozelo Direito do Douglas A arbitragem Já vai Já vai se complicando No começo da partida Os jogadores Começam a ir para cima Do árbitro Marcelo Petri Mas a falta foi Realmente muito forte Merecedora De cartão amarelo Infelizmente a arbitragem Pelo que a gente vê Já está sofrendo A pressão por causa disso Mas lembrando A falta foi Muito forte Bem na nossa frente É semifinal É jogo grande É jogo grande A arbitragem Precisa se impor Dentro do jogo Para conter os ânimos Das duas equipes A gente já tem aqui Jogadores reservas Até o próprio Fábio Já está entrando em campo Acho que é muito cedo A arbitragem realmente Precisa tomar conta Da partida Para que não aconteça Mais esse tipo de problema Mas relembrando a todos A falta foi na nossa frente E foi muito forte É os primeiros instantes E perde o jogo Perde a mão do jogo E você vem com a gente Nove minutos e meio E agora tem escanteio Para a equipe do Sete Está lá o Eder Vai chuveirar essa bola No meio Tentou achar o Douglas Desfraixou de cabeça O Daia A bola fica em arremesso Lateral para a equipe Do Sete Pelo lado direito de ataque Já está posicionado o Marrom Procurou ali o Leandro no meio Novamente o Marrom Botou a bola no meio Vem Leandro de cabeça A bola foi muito fraca Nas mãos do goleiro Bisonho Que já ligou ali no meio Com o Pipoca Pipoca recebeu Fez um pivô Largou a bola na frente Olha o Caio Grande bola recebeu Se girar pode fazer Gol Do só barulho Caio Numa jogada Numa linda jogada Uma bola esticada O Caio com toda a categoria Dominou a bola Se antes ele serviu Agora ele foi bem servido Só barulho Dois a zero Jaca E o que parecia Um balão virou um lançamento E um belo lançamento Caio bem posicionado Nas costas da defensiva Do Sete de Capitão Ele teve apenas o trabalho De empurar e deslocar O goleiro Regis Botando dois para o só barulho Zero para a equipe Do Sete de Capitão Informação Brasrede Marlon Dois a zero Com dez minutos e meio Vai ficando cada vez mais difícil Mas temos muito tempo ainda Tem muito jogo pela frente Mas é aquela bola Que o Capitão esqueceu Que ele não podia ir Abrir a marcação Foi para o contra-ataque E sobrou o Caio livre Nas costas do último homem Do zagueiro Sobrou livre para tocar no fundo Das redes do Regis Na qualidade que o Caio tem Na frieza que o Caio teve Para finalizar este lance É, na frieza mesmo Olha, vem a equipe do Sete Gol Éder De perna esquerda Vencendo o goleirão Bisonho Desconta agora a equipe do Sete Com onze minutos e meio Jaca E o gol saiu Num erro de jogada Da equipe do Sobarulho O Caio tocou para trás Tocou mal É muito esperto Se aproveitou do lance Finalizou no canto direito Do goleiro Bisonho Desconta a equipe do Sete De Capitão E volta para o jogo Éder Éder é o nome do gol Agora dois para o Sobarulho Um para o Sete De Capitão Informação Florestal Peneus Marlon Atenção tem que estar Cem por cento O foco tem que estar Cem por cento Para que não ocorra Olha, novamente vem o Éder Levou pelo lado esquerdo Ainda o Éder Tentou fazer o chute Pegou o Bisonho Olha aí Marlon O Éder já mostrando A que veio Não é por acaso Que tem vários gols Dentro da competição E a equipe do Sete O Sete O Sete O Sete Preciso cuidar Olha o Pipoca Não foi lado Pode fazer o terceiro gol Driblou Segurou Mas a arbitragem Já estava em cima Não estava valendo mais nada Teve falta do Pipoca Falta já cá Falta Pipoca acabou deslocando Renatinho Falta bem marcada E a pressão pegou A arbitragem Acabou não assinalando Num primeiro momento Mas logo após a arbitragem Marcou Falta bem marcada Sete de Capitão Já cobrou E Marlon Pode terminar o teu comentário Que o jogo está a mil É O que aconteceu O gol do Capitão Saiu num erro De toque do Caio Tocou a bola para trás O Éder Recebeu o passe Digamos assim Do Caio E na qualidade Que o Éder tem Que a gente sabe Que em futebol de campo Eu já vi ele Jogando de atacante É um cara que guarda Mesmo sabe Chutar na bola Chutou um chute Sem defesa Pro Bisonho E é aquela coisa Que a gente fala É muito dinâmico Esse futebol Ele é muito rápido Então a equipe Que errar menos A equipe que tinha Mais concentrada Ela vai ter uma vantagem Sobre o adversário Muito grande Esse gol Do Capitão Surgiu Num descuido Aí numa falha De passe do Caio E o Capitão Não tem nada a ver com isso Fez lá o seu gol Desconto E entrou na partida Novamente Agora tem a equipe Do Sabarulho Tem uma falta A ser cobrada A bola foi esticada Aqui pro Roxinho Tentou fazer o chute A bola foi pra fora Jacato Pode atualizar pra gente O número 6 Se eu não me engano Da equipe do 7 É o Leandro Só que eu não tenho A numeração dele Aqui dentro Da escalação Pode atualizar Daqui a pouco O Jacato Vai trazer essa informação Pra gente E aí vem novamente A equipe do Sabarulho Setor Oi Jacato Isso mesmo Leandro Camisa 6 O pessoal acabou fazendo A troca de camisetas Então o Leandro É camisa número 6 Confirmado pelo técnico Fábio Bruxel Ok Jacato Ela vem o Caio Recebeu a bola Tentou pedalar Foi pra cima Veio a marcação Por ali Já pegou a falta Tem falta pra equipe Do Sabarulho 14 minutos Deste primeiro tempo 2 a 1 É noite de Copa Pituca É semifinal E você aqui com a gente E com a gente também Está a Academia Corpial Ouvintes da integração Ganham 50% de desconto Na taxa de matrícula E na mensalidade Do primeiro mês Corpial Uma telefone 99517 2297 O só barulho Tem falta Está ali o Pipoca Próximo dele o Silvio Vem jogada ensaiada Do lado esquerdo Tem o Roque A bola vem no Roque Tentou o chute A bola foi ganhando Em altura Mas não ganhou A meta do goleirão Regis E já retomou Retoma a posse de bola A equipe do Sete Tentou fazer o chute A bola foi Nas mãos Do goleirão Bisonho E teve troca Na equipe Do Sete Jacá Isso mesmo Entrou o Thiaguinho Thiago Número 22 Na equipe do Sete De capitão E olha Pelo outro lado Está chegando a equipe Do só barulho Com o Pipoca Dois na marcação Renatinho Pipoca segura A posse de bola Muita experiência Pisa Deixa a bola um pouco Mais para trás Longe do corpo Usa por ali Toda a sua experiência Achou Daia muito bem Colocado no meio Fez o giro Distribuiu Limpou Achou muito bem Lá do outro lado Cai pelo lado direito Chegou A bola na intermediária Com o Pipoca Vai tentar fazer o chute Bate na marcação A bola volta Com a equipe do Sete Vem chegando o Douglas Tentou esticar no Zequinha Lá do direito Tem a marcação do Silvio Se enrolou Conseguiu girar Vai tentar fazer o chute Brecou Deixou a bola um pouco mais Com o Eder Vem a marcação do Caio Vem dois na marcação Retoma a posse de bola A equipe do só barulho Bola distribuída no Roque Roque distribuiu no Pipoca Pipoca segurou Tem a marcação do Renatinho Setor direito E volta tudo A equipe do só barulho Deixa a bola tranquila Tranquila no Daia Daia vai girando E deixando a bola com o Caio Setor esquerdo de ataque Tem o Daia próximo Ele prefere distribuir Larga lá do lado direito Com o Roque Roque mais ao meio Com o Daia Último homem de marcação Da equipe do só barulho Esticou a bola o Daia Deixou a bola no Pipoca Sai da marcação Saiu da marcação do Zequinha Tentou fazer uma jogada de efeito Bate nas pernas da marcação E tem escanteio Para a equipe do só barulho Lado esquerdo Do ataque E já tem dois jogadores Ele posicionado Jogada ensaiada Jogada rápida Um cifre Recebeu Lado direito Tentou o chute Bate na marcação do Renatinho E a bola se perde Em arremesso lateral O jogo Que ganha muito Em velocidade Jaca Em velocidade E emoção Afinal de contas A diferença é de apenas um gol A equipe do só barulho Acaba finalizando bastante Da intermediária Assim que eles passam Do meio de campo Eles já finalizam E conversando aqui Com o pessoal do set de capitão Assim como o Marlon comentou Olha o Pipoca recebeu Pode fazer o terceiro gol Gol Do só barulho Pipoca no giro Na especialidade Na malandragem Fez o giro para cima do Renatinho Venceu a marcação E saiu na cara do goleirão Regis Pipoca colocou a bola No fundo do barbante 3x1 Só barulho Jaca Com ele não dá pra vacilar A equipe do set de capitão Acabou deixando o Pipoca sozinho Ele apenas dominou E tocou Entre as pernas do goleiro Regis Fazendo 3 para a equipe Do só barulho 1 para o set de capitão Marlon 3x1 Para a equipe do só barulho E agora mostrou Toda a sua Toda a sua técnica O Pipoca É o ataque do só barulho Ele está quase 100% Erra pouco Erraram poucas chances de gol Na qualidade do Pipoca Agora pelo jeito Ele deu uma saída Foi dar uma descansada Porque o ritmo do jogo Está bastante acelerado Mas é um jogador diferenciado Quando ele não é servido Ele serve E aí finaliza bem Toca bem É um jogador muito diferenciado Para a categoria de veterano Lembrando a todos Que a gente está olhando Um jogo de categoria de veterano Veteranos E com a gente Está 105 pessoas simultâneas Com a gente Aqui na nossa live Transmissão Para só barulho 3x1 E quem está com a gente Também aqui Rodrigo Santos O Carlos Eduardo Marques Fernandes O Xepa Esse aqui também sabe jogar Mas vem a equipe do só barulho Rogério Recebeu o lado esquerdo Veio a bola aqui para o Caio Caio distribuiu Lá do outro lado Com o Dai lá do direito De ataque Vai esticar a bola Novamente no Caio Esticou tudo pelo lado Esquerdo Caio pisa Veio o breque Passou o Silvio Preferiu tocar no Dai Na intermediária Dai tentou acionar O Rogério Escondido no pé da trave Mas o Renatinho Foi mais rápido Retomou a posse de bola Esticou O Dai ganhou no pé de ferro Distribuiu para o Rogério O Rogério tentou A bola lá no Caio Veio a marcação do Leandro Retoma a posse de bola A equipe do sete Com o Zeca Veio buscar a bola O Douglas Deixou um pouco Mais atrás A bola para o jogador O Tiaguinho Entrou no jogo Está descansado Marrom novamente no jogo Lá pelo lado esquerdo Do setor defensivo Vem a equipe do sete E com a gente também Está aqui O Lúcio Mauro Grande Mauro Grande Narador Parabéns Forte abraço Meu querido Jefferson Gaspar Também está com a gente O Mirinho Quem está com a gente Também a Daiane A Santa Loucunha Tudo certo Pedro Dic Também está com a gente E olhando o jogo O celular Diz ele E a Cleusa O Rubem Também está com a gente Dando essa moral Para a nossa live transmissão Aqui da Rádio Integração 3x1 3x1 para a equipe Tudo contigo Chegar aqui Rapidinho Marrom Jogo realmente difícil A equipe do Saba Bagulho é uma equipe Muito ecoficada A equipe do sete capitão Com poucas dificuldades Na partida A dificuldade mais É de sair com a bola Nós erramos duas vezes Ali num setor Que não dá para errar No setor Na frente da área Na cara do gol Mas agora vamos corrigir Dá para empatar Dá para virar o jogo Vamos corrigir que dá certo Está aí Luzando Lourenço Marvão Ele que falou Para a Langu Obrigado Jaca Sempre com as informações Para transportes PC Frete Fretes e mudanças Para todo o Brasil Com a melhor equipe Preço justo Ligue 99733359 Com Douglas Ou 997333062 Com Charles Marlon Tua análise Desse primeiro tempo Para o Saba Barulho Três Sete de capitão Wagner Wagner Rapidinho aqui O Daia Daia Jogo difícil A equipe do capitão Acabou vacilando A equipe do Saba Barulho se aproveitou E abre dois gols Três a um na partida Boa noite Primeiro lugar A todos que estão Presente aí É um jogo equilibrado A gente já sabia Que a gente jogou Contra eles Há duas semanas atrás Foi três a dois Jogo equilibrado Tem grandes jogadores Do outro lado também Todo cuidado é pouco Então agora vamos tentar Sentar para fazer mais um ou dois Para terminar logo Com o placar Está aí O Daia Experiente jogador Da equipe do Saba Barulho Ele que falou Para a academia Corpo e Alma Muito bem Nas palavras do Daia Deu para ver a confiança Que ele tem na sua equipe Ele está jogando Do lado de jogadores Como a gente disse A nível regional Jogadores que Já ganharam Títulos por onde passaram E isso tem que ser respeitado Isso dentro de campo Na semifinal Conta muito Como o próprio Daia Também disse Do outro lado Tem jogadores Experientes Jogadores bons De qualidade Mas até aqui Deu aquilo que a gente Vinha imaginando Desde o início O Saba Barulho propondo o jogo Foi a tônica Do primeiro tempo Foi proposta Do Saba Barulho No ataque E o capitão Então Buscando aquela bola De referência Aquela bola Trabalhada Mas o seu único gol Saiu Num erro De concentração E de passe Do Caio Mas até aqui Nós podemos dizer Sim 3x1 Para a equipe Que procurou mais O gol E o 7 de capitão Está certo Não sobra muito Alternativo Não pode se atirar Contra um time Que nem o Saba Barulhos Então eles estão Buscando sim Agora Vão ter que fazer Dois gols Para empatar Para tentar Levar para os pênaltis Ou 3 para virar Agora dificulta O trabalho do 7 Mas nada impossível Diante do plantel E dos jogadores Que tem do outro lado Vestindo Com muita honra A camisa Do 7 de capitão É e agora Tem o início Do segundo tempo Segundo tempo Aqui Na nossa live Transmissão Pela rádio integração Pelas ondas Da 87.5 Você acompanha Até aqui O jogo Só barulho 3 A equipe do 7 De capitão 1 Jaca Temos alguma Alguma entrada De jogador Como é que está a situação As duas equipes Retornando ao campo A equipe do 7 Capitão acabou mexendo Saiu o Douglas Centravante Entrou o Fábio Bruxon E na lateral direita Entrou o camisa Número 27 André Então essas aí As trocas Na equipe do 7 De capitão Só barulho também Mexeu bastante Mas manteve a sua base Sai jogando com o Roque O Caio O Dias Pessoal todo continua A equipe do capitão No ataque É o equipe do capitão Agora que tem um escanteio Tentou botar essa bola No meio lá O jogador O André Mas a bola bateu No pé da trave Ficou em reposição Para o goleiro O lado direito Tentou fazer o chute Roxo A bola foi para fora E o chute foi muito longe Da meta do goleirão Regis Jaca A bola foi para fora Mas mais uma vez O Pipoca acionado Ele como pivô Fez o domínio Roxinho passou Finalizou A bola acabou saindo A esquerda do goleiro Regis A bola agora Da equipe do só barulho Já no comando do jogo É o só barulho Agora com 1 minuto E 28 Parece que aquela intensidade Que terminou o primeiro tempo Diminuiu um pouco Marlon Nesse início de segundo É, nós temos que ver O que o Fábio Ou os próprios atletas Discutiram ali no intervalo Qual que é A estratégia Para empatar E virar o jogo Sendo que a dificuldade É toda do capitão Eu acho que o só barulho Vai ficar de boa No contra-ataque Nós já vimos o Pipoca Fazer um lançamento Um cruzamento De qualidade Eu acho que vai ser essa A sequência do jogo Pipoca sendo acionado E fazendo a jogada Como fez agora É, tentou fazer o 2-1 Com o Dai Dai ganhando o pé de ferro Por ali do Éder Ainda o Dai Recebe a bola Fica brigando Fica lutando por ali Com o jogador André A bola fica no meio Na intermediária E tem falta Para a equipe do só barulho São os primeiros instantes Já cá Falta bem marcada Pela arbitragem E ajudando até O próprio Marlon A equipe do set capitão Discutir ali no intervalo Que realmente a equipe Estava com o meio de campo Muito aberto Dando muito espaço Para a equipe do só barulho Fazer a movimentação E largar essa bola Para o Pipoca E tocando para ele A gente sabe Que na maioria das vezes É fatal Falta, falta Que cobra a equipe do só barulho Ele tomou distância O Silvio De perna esquerda Bola praticamente No meio do campo Vai ser a bola acionada Lá do roxinho Lá do esquerdo Recebeu Tentou limpar Limpou para a perna direita Fechou A porta dele O André A bola bateu na marcação Mas fica em arremesso Lateral Para a equipe do set Nesses primeiros instantes De segundo tempo 3 a 1 Para a equipe do só barulho Mas é a equipe do set Que tem a posse de bola O Éder recebeu Dentro da área Tem dois na marcação A bola vai ficando No goleirão bizonho Vai despachar A bola vai procurar Lá o jogador O Pipoca Mas foi mais rápido Que ele e o Renatinho O André distribuiu Deixou a bola No marrom O marrom brigou Com o roxinho Ainda a equipe do set Recebeu por ali O jogador Tiaguinho Tiaguinho distribuiu Para o André Lá ainda o Tiaguinho Recebeu no meio Tem condição de fazer O chute Bizonho Mas a bola ainda Fica com a equipe do set Recebeu o Fábio Tentou botar a bola no meio Fechou a porta para ele O Roque A bola sobrou Pulsou o barulho Veio por ali O Pipoca Se blocar Para o lado Cai Pode fazer Tem condição De perna esquerda Bateu Atrave Na trave Mas vem vindo agora A equipe do set Recebeu por ali O Fábio Distribuiu Deixou a bola Um pouco mais atrás Com o jogador Tiaguinho Tiaguinho distribuiu Provavelmente Para o marrom Tentou de bicicleta O Renatinho Estava enfiado Dentro da área Mas a bola foi muito forte Foi para fora Jaca Primeiro a grande defesa Do Giovani A bola foi no canto direito E ele foi muito bem Fez a defesa No contra-ataque O Pipoca lançou O Caio O Caio finalizou A bola parou Na trave Do goleiro Regis E no novo contra-ataque Da equipe do set De capitão Grande jogada O marrom fez O cruzamento O Renatinho De bicicleta Finalizou Mas finalizou Alta A bola sai O jogo ganha Intensidade E ganha em qualidade 4 minutos e 20 Marlon O jogo agora Deu uma de Toma lá da cá Que foi na intensidade É A gente Conforme o passar do tempo O set vai ter que se abrir Vai ter que buscar O gol Então abre espaço Para a qualidade dos jogadores O seu barulho Como o próprio Pipoca Largou pifado Um passe de maestria Para o Caio Que deslocou o goleiro E só não entrou Por capricho da bola Mas eu acho que vai ser Essa a tônica do jogo O set buscando o seu gol Agora buscando o resultado E o seu barulho Saindo na boa No contra-ataque E tendo espaço Vai ter espaço Porque eles precisam Fazer o gol É e agora o Caio Já ia receber Essa bola do Pipoca Tentou segurar Segurou 3 na marcação Pipoca Ainda conseguiu Ficar com a posse de bola E distribui a bola Para a equipe Do Sobarulho E com a gente também Tem Agrocenter Langiru Na Agrocenter Langiru Tudo em um único lugar Um abraço Para o Alexandre Também Para o Dirceu E com a gente Também está Dirceu Dirceu Um abraço para ti O Marcelinho Também está com a gente Grande Marcelo Um forte abraço Para ti meu amigo Tudo de bom E você que está com a gente Vai compartilhando Vai trazendo o seu pitaco Vai trazendo a sua mensagem Porque está dando Até agora A final está acontecendo A categoria mais Vai chegando Douglas Não aproveitou Esse presente Que recebeu No pé direito Mas até agora Quem vai chegando Para fazer a final É Sobarulho E Saragossa Na categoria veteranos Mas ainda tem jogo Tem muito jogo Pela frente E é nesse momento Que você pode participar Com a gente Traga o seu pitaco Quem tu acha Que vai para a final Vai o Sobarulho O 7 ainda tem condição De buscar o jogo Vem com a gente Vem na nossa live transmissão Aqui na Rádio Integração FM Vem trabalhando agora A equipe do 7 Distribuiu A bola deixou um pouco mais Pelo lado esquerdo O Thiaguinho Já vem vindo O Jaca também Com a informação O Éder recebeu Tentou partir para cima Do Dai Ainda o Éder Lá do esquerdo Tentou pentear Segurou Achou o buraco Mas a bola foi Nas bons Do goleirão Bisonho O Jaca A finalização do Éder Joga alto nível Vutebol Casamento Casamento Acabou 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 sofrendo Chegando O que é isso De cabeça Agora a equipe do 7 Marron Marron recebeu Esticou a bola Jogava demais Só precisa voltar Colou um espacinho Do jogo Deve show de bola Parabéns Eita aqui o Alexandre Reisler Grande Xande Esse aqui Quem conhece É o Wilson Abraço aos amigos Wagner E o Wilson Meu centroavante Que que é isso Que prestígio Hein Wilson Olha a equipe do Zobarulho Recebeu o Mi No jogo agora Fez a tabela com o Teta Lá do direito Viu a passagem do Roxinho Vai tentar o chute O Mi bate Na marcação do Renatinho Sobra a posse de bola Com a equipe do 7 De capitão Por ali com o jogador Tiaguinho Tentou a bola no Éder Éder desviou Ganhou da posse de bola Ganhando o pé de ferro Ali com o Teta E a bola vai ficando Novamente com a equipe do 7 Lá com o André Pelo lado direito Mais tranquilo Deixou a bola no Leandro Vai rompendo a linha De meio de campo Achou muito bem O Éder Tentou fazer o drible Veio o Mi Por ali Foi providencial Jaca A bola foi muito bem enfiada O Éder não conseguiu Dominar da maneira certa E no domínio Perdeu a grande chance Olha o Éder Golaço De perda esquerda Que golaço Pra cima da marcação Pedalou Fez o que fez Fez o que fez Jaca Se há dois segundos Ele tinha errado o domínio Dessa vez não Por isso é bonito O Mini Futebol O mesmo lance Ele recebeu Finalizou no ângulo Do goleiro Giovani E agora a bola Pouco menos de um pouco menos De oito minutos Goleiro goleiro Giovani do lado direito, de perna direita, rompeu e balançou o barbante do sobarulho, Éder 3x3, empate o jogo 14x40, Jaca Marlon o capitão é um time impressionante busca a força, aonde não parecia ter, né, por isso que eu vinha dizendo, tinha uma equipe qualificada do outro lado, tudo em aberto pode acontecer qualquer coisa agora, porque o capitão encostou 3x3, esse resultado vai para os pênaltis, nós estamos com 15 minutos e 10 segundos, né, e a coisa agora promete mais emoção Jaca, a gente acabou ficando sem retorno aqui, mas o sinal já restabelecido é superação muito grande da equipe do set capitão um exemplo, enquanto a equipe do sobarulho girava sua equipe, o set de capitão foi na superação, busca o empate grande jogo, só barulho na cobrança da falta tem falta agora, quem vai cobrar o pipoca, essa bola passou perto, me pareceu que pegou na cabeça por ali do Renatinho, mas o juizão estava próximo e disse que a bola apenas em reposição para a equipe do set de capitão e com a gente tem Neugbauer desde 1891 a Neugbauer sabe a receita do verdadeiro chocolate, olha o Éder de perna esquerda, bizonho sobrou novamente para o set tentou bater, bizonho novamente, já cá o mini futebol é emocionante é, toma lá da cá e agora o set de capitão perdeu, grande chance goleiro bizonho duas vezes, grandes defesas sobarulho, já é chegando goleiro bizonho do sobarulho olha, pode dar 90% desse gol para o Daia o Daia achou uma enfiada de bola na cabeça do Caio que passa à frente, o sobarulho 4x3, 16 minutos e meio veio o Jaca o Daia colocou a bola com a mão bem vindo a equipe do set bizonho bizonho agora operou o verdadeiro milagre até aqui garantindo a classificação do sobarulho veio o sobarulho novamente tem a reposição tem o contra-ataque Silvio recebeu pelo lado esquerdo lá do ataque tentou girar a bola faz chegar até o Caio do lado direito de ataque tem a marcação do Leandro ainda o Caio vai levando a bola até o meio deixou a bola por ali com o Daia tem o Silvio do lado dele o Daia limpou fez a batida a bola passou por cima Jaca no gol do sobarulho o Daia colocou a bola na cabeça botou a bola como se diz com a mão na cabeça do Caio goleiro Reis acabou ficando embaixo dos paus não saiu o Caio apenas cutucou para o fundo da rede no contra-ataque logo após sofrer o gol Giovani ele precisou fazer grande defesa para manter a equipe do sobarulho classificada por enquanto a grande decisão da Copa Pituca é agora o jogo está emocionante 17 minutos e 36 e tem esse canteio para a equipe do 7 já vai ser chuveirado bola para dentro da área da equipe do sobarulho rebateu por ali o bisonho ficando por ali com o jogador pipoca acionou o Caio pelo lado direito tem condição de fazer o gol não aproveitou botou para fora Jaca Caio perdeu grande chance chance que de repente mataram o resultado mataram o jogo ele acabou finalizando mal à direita do goleiro Regis e o set de capitão já no ataque dois minutos para o final da partida a bola vai nas mãos do goleiro bisonho e com a gente está aqui o Geiel fala Guinho estou acompanhando esse baita jogo aqui da Austrália Geiel grande abraço para ti meu querido e com a gente também está aqui o Lau Sandro Marques o Geiel a Daniela Rames e o Nando também com a gente acompanhando olha o pipoca girou para cima da marcação do Zeca conseguiu sair deslocou a bola até o meio veio o Renatinho por ali ainda retomou a posse de bola a equipe do sete veio com o Zeca temos aí um minuto e meio para o final da partida só o barulho vence por quatro a três um jogo emocionante da semifinal da Copa Pituca categoria Veteranos Zeca recebeu a bola levou pelo lado esquerdo tem o Caio deixou a bola mais atrás com o Eder Eder distribuiu deixou a bola no meio achou muito bem por ali o Douglas Douglas tentou girar achar o Renatinho não conseguiu o Daiya retomou a posse de bola vem o Neguinho cuida para a bola não sair segurou a partida estava por ali deixou a bola caiu em posição de fazer mais um gol tenta sair da marcação do goleiro segurou o Caio pisou o goleiro está fora saiu da marcação do marrom e a arbitragem pegou a arbitragem pegou falta do marrom Jaca a arbitragem pegou a falta foi clara marrom acabou empurrando o Caio falta, falta perigosa pode ser o gol decisivo da equipe do só barulho por enquanto indo para a grande decisão da Copa Pituca Wagner quando deu o empate três a três o só barulho voltou com os jogadores que estavam desde o início e aí fizeram quatro a três na noite de hoje as mudanças não deram certo o só barulho que tomou empate não que foi culpa dos jogadores que entraram mas desestruturou o time e aí na entrada do time que saiu jogando logo fizeram o quarto com o Caio então e está aí uma grande partida de futebol nesta noite quatro a três para a equipe do só barulho temos menos de cinco segundos para o final da partida e tem falta para a equipe do sete vai tocar a bola no marrom recebeu o marrom e apita o final do jogo jogão de bola a equipe do só barulho vence por quatro a três e está na final da categoria veteranos já com pipoca jogo emocionante bem disputado final a equipe do só barulho acabou saindo vencedor e classificada para a grande decisão na Copa Pituca boa noite boa noite boa noite a vocês da imprensa boa noite aos ouvintes sim a gente o objetivo era esse jogar hoje com muita determinação fechado com um objetivo um foco só que é ser vencer o jogo para chegar nessa final dever cumprido saímos daqui um grande jogo e conseguimos nosso objetivo agora vamos para a final parabéns e sucesso e boa sorte na final valeu obrigado tá aí ele que falou para comercial o Leto e Cabela Vista é por ele que passou a vitória do só barulho se podemos escolher alguém que que fez a que fez a diferença claro todo o time foi bem colocado mas o Pipoca é diferencial ele pifa os jogadores ele leva o espírito da vitória para dentro eu vi ele gesticulando com os colegas cobrando uma postura quando o jogo estava no momento difícil ali quando levaram o empate ele estava cobrando a equipe então é um grande jogador um grande desportista que que qualquer equipe que tenha ele no no plantel é tem um uma figura a mais aí para para o seu campeonato é meus parabéns à equipe de capitão que fez uma partida extraordinária dentro das suas possibilidades fez falta os jogadores que não estiveram mas quem veio representou bem a cidade de capitão e é essa equipe que representa o futebol na nossa região com muita garra e parabéns pela pela luta e pela disponibilidade de vir jogar aqui na nossa cidade parabéns Marrom parabéns ao Marrom na pessoa de de toda a equipe do set de capitão por essa entrega pela essa luta por nos dar a possibilidade de narrar de transmitir um grande jogo em alto nível muito obrigado a vocês que sem vocês também não seria possível fazer um campeonato assim porque é de pessoas de fora também que a gente precisa para trazer e para fomentar o campeonato e a Copa Pituca é isso aí apenas um precisa passar nesse jogo e a equipe do Sol Barulho agora está na final da categoria veteranos e agora já temos as duas equipes para o próximo jogo entre Sol Barulho e amigos do Felipe Gedós olha e aqui aqui tem cheiro de clássico Marlon outra partida dificílima né a gente está aqui querendo ver o que que vai sair porque são duas equipes com um plantel também muito interessante é pelo lado do Sol Barulho né nós temos vários jogadores e eu vou destacar né o número 10 do Sol Barulhos né que é um jogador muito interessante e pelo outro lado nós temos o jogador de aqui da equipe dos amigos Felipe Gedós também o Gu né se não me engano o Gui que é um jogador muito interessante e então vamos ter o João né que é o número 10 do Sol Barulho e o Gui da não estou vendo se o Gui está à disposição hoje mas é um jogador que foi muito importante para trazer o amigo do Felipe Gedós até essa final mas com certeza Wagner e amigo ouvinte vocês vão assistir uma partida de futebol com as duas equipes buscando uma vitória porque só interessa a vitória né que quem ganha aqui vai para a final e o Sol Barulho então com as duas equipes representadas uma já conseguiu o feito né a equipe do veterano já está na final dos veteranos e agora então do Força Livre está em campo daqui a pouco para apresentar o seu melhor e levar a essa agremiação esse time também para a final mas do outro lado tem uma equipe que de jogadores interessantes jogadores que não chegaram até aqui por acaso né foram jogadores que brigaram em todas as fases no sentido de levar essa agremiação para a final eles garanto que eles queriam que o Felipe Gedós estivesse aqui que é uma homenagem para ele né aos amigos dele no início do campeonato em 2020 o Felipe chegou a jogar algumas partidas aqui no Pituca eu acompanhei hoje ele não está aqui devido aos seus compromissos mas a equipe está aqui representada e acredito que vão querer fazer jus aí ao amigo né então temos o palco de uma grande decisão embora que é uma semifinal mas é poderia tranquilamente ser as duas equipes da final essas duas que se enfrentam vamos lá Jacar equipes definidas a equipe do Sol Barulho uma das equipes classificou diretamente para a semifinal definida e bem definida pelo técnico Diogo 99 Jeff goleiro Jeff 99 número 6 Mamá Mamá que é o zagueiro camisa número 6 Petri Petri camisa número 8 João João Moura camisa número 10 Felipe Felipe o Felipim número 14 número 7 Muti e número 3 o atacante Raí essa equipe titular do Sol Barulho que tem no banco de reservas número 9 o Celo Marcelo número 11 o Ali 2 para Rogério 4 para Cigano 16 16 para Cotona e número 5 William essa equipe do Sol Barulho Jaca pode repetir por favor o número do Raí Raí é número 3 tá Celo Celo 9 Ale número 11 2 para Rogério 4 para Cigano 16 Cotona e número 5 William Ok muito obrigado Jaca Cotona é o número 16 e inicia o jogo é Copa Pituca agora categoria Veteranos esse jogo cheira clássico e mexe na bola a equipe do Sol Barulho distribuiu o jogo mamá e a bola vai ficando com a equipe dos amigos do Felipe Gedó são os primeiros instantes que você acompanha nossa live transmissão tem a equipe dos amigos do Felipe Gedó pode vir Jaca passando ligeirinho a equipe dos amigos do Felipe Gedó então goleiro número 1 Nardo 4 Fabrício 3 Douglas número 5 Rony 20 para Boia 10 Roger ele que estava suspenso volta de suspensão e número 19 o Cabeça ele que foi o grande destaque da equipe do amigos do Felipe Gedó na vitória por 5 a 1 frente na semana passada nas quartas de final lembrando que o grande jogador dessa equipe o Gu ele está machucado acabou se contundindo uma lesão na coxa e está fora do confronto na noite de hoje certamente vai fazer muita falta do jogador ele é do nível claro com características diferentes mas do João pelo seu barulho eu estava confesso que estava louco para ver esse confronto porque são os dois para mim na minha opinião na força livre que é agora os jogadores que mais destacaram das partidas que eu assisti é isso aí vamos lá só tinha esquecido de pegar de pegar um aqui na na minha planilha aí vem a equipe do amigos do Felipe Gedó tentou o primeiro chute o Roger errou em bola e a bola vai ficando para a equipe do só barulho 1 minuto e 25 eu só não peguei o número 20 aqui que é o Boia o Boia o 20 é o Boia só informando ao nosso ouvinte como é um jogo após o outro né Wagner sempre dá essa correria o tempo é pouco mas aos poucos a gente vai colocando o nosso ouvinte bem a par com todas as informações desse confronto que promete promete muita emoção e agradecer a Ana que conseguiu fazer esse milagre de trazer as duas escalações prontas aqui para nós e a equipe do só barulho com a posse de bola arremesso com o Felipinho tentou botar a bola no meio lá do miolo pode vir Ana vamos trazer os recados o Lúcio Mauro Blaine grande narrador parabéns Guinho Sandra Vimbelin estamos na escuta mano é mano de alguém aí a Sandra é a Cunha ah o Pedro Dic Pedro estou assistindo o jogo em casa pelo celular boa transmissão o Adriano Machado desejando uma boa noite na escuta aqui em Bom Retiro do Sul a Cleusa e o Rubenscheid opa Wagner vamos que vamos vai dar só barulho só barulho tá um barulhão aqui Alfeu Pozebon boa noite sucesso pra vocês sou de Boqueirão do Leão o Rodrigo Wilsmann tamo junto meu irmão também a Janete Werner tamo junto pelo Face o Roberto Cardoso opa boa noite Guinho bons jogos estou no Face mando um abraço pro Marlon abraço Marlon Adriano Rempel oi Ana estou em casa olhando o jogo na TV show de bola parabéns e qual jogo vai ter depois agora então estamos aí com o só barulho e também aqui os amigos do Felipe G10 o Alexandre Heisler abraço aos amigos Wagner Wilson meu centroavante o Odair Queiroz boa noite Ana estou assistindo o jogo obrigada Milta Gedós também estou assistindo o jogo o Jeiel Garcia fala Guinho estou acompanhando esse baita jogo aqui na Austrália e ainda grande abraço pro Guinho a Daniela Ames agora está ficando bonito emocionante o jogo que passou aí que o só barulho venceu por 4 a 3 a equipe de capitão o Júnior Rodrigues da Silva opa joga esse Éder é de aplaudir de pé Roberto Cardoso mas é bom esse dia em jogo fácil Ana sempre linda jogão que foi esse que acabou Daniela Ames um beijo pra você linda Christian Schneider muito bom esse time amigos do G10 e ainda o Guilherme G10 vamos amigos do Felipe G10 Salete Brandão boa noite Boqueirão do Leão abraço sucesso e a e o Clydes Silva boa noite sou de progresso Rio Grande do Sul Bira dos Santos aí Mita tá aí então informação chegando para Sicred Neugbauer desde 1891 a Neugbauer sabe a receita do verdadeiro chocolate cremoso macio que derrete na boca Neugbauer nossa história é chocolate jaca vai formando o cartão amarelo número 5 da equipe do amigos do Felipe G2 camisa 5 Rony já recebeu o cartão amarelo jogo quente muito quente aqui embaixo é o jogo já começou temos 4 minutos e 45 arbitragem já pressionada todo mundo conversa com o juiz todo mundo xinga o juiz 0 a 0 é semifinal é noite de Copa Copa Pituca 2022 categoria livre agora que você acompanha na nossa live transmissão aqui na rádio integração e também nas ondas da 87.5 agora tem esse canteio para a equipe do Sol Barulho está lá o Muti achou atrás o João segurou perna esquerda ainda o Muti lado esquerdo vai tentar botar a bola no miolo Leonardo fez a defesa a bola ainda com a equipe do Sol Barulho recebeu o João tentou sair da marcação de dois veio por ali o Rony tirou a bola dele fica brigando o João se levanta bota a bola para fora e o juizão estava em cima e pegou agora o arremesso lateral para a equipe do Amigos do Felipe Gedós já cá arremesso de lateral mas muita reclamação o pessoal realmente com os ânimos bem exaltados muita pressão em cima da arbitragem jogo promete promete fortes emoções Wagner é um jogo de clássico isso cheira a clássico a equipe do Amigos do Felipe Gedós perdeu na fase classificatória então precisa correr atrás agora para tentar chegar à final olha o Boia tentou sair da marcação do Mamá Mamá foi a caça e já subiu o cartão também já cá cartão amarelo matou o contra-ataque da equipe do Amigos do Felipe Gedós amarelo amarelo bem marcado camisa número 6 Mamá amarelado da vez arbitragem tenta controlar a partida no final de contas o pessoal um pouquinho marlon 6 minutos dois cartões amarelos esse nervosismo atrapalha o espetáculo da partida fica um jogo qualquer cobrança de lateral é motivo de reclamação aí o pessoal deixa de aplicar o futebol deixa de fazer jogada bonita porque começa a entrar na pilha tomara que o jogo siga no percurso normal que a arbitragem segura esse nervosismo que os atletas contribuem também para isso não adianta a arbitragem querer os atletas não porque daí o espetáculo ganha em qualidade porque os times são bons mas não pode entrar nessa pilha de novo olha o Muti recebeu a bola na frente pode fazer o primeiro gol gol o Muti do só barulho numa enfiada de bola espetacular do Petri Muti girou de perna esquerda e de direita a bola foi morrer mansinha mansinha no fundo da rede do goleirão Nardo 1 a 0 só barulho jaca o gol foi do Muti mas a jogada foi do Petri ele viu o Muti sozinho enfiou uma linda bola e ele apeteou o trabalho para tirar do goleiro Nardo agora a equipe do só barulho toma a dianteira no placar quem sabe os ânimos se acalmam mas um belo gol bela jogada do Petri belo gol do Muti 1 para o só barulho 0 amigos do Felipe de 2 então é uma jogada trabalhada na qualidade do só barulho e largou pifado na gíria do futebol o Muti veio por trás do Raí fazendo falso 9 e só tocou na saída do goleiro com facilidade mas porque o time movimentou essa movimentação vai ser muito importante para quebrar a linha de defesa essa penetração que o Muti consegue fazer na zaga do amigo do Felipe Jadós 8 minutos deste primeiro tempo 1 a 0 só barulho e com a gente vem comercial elétrica Bela Vista profissionais capacitados com mais de 20 anos toda a linha elétrica para sua casa e seu estabelecimento comercial na rua Viscode do Rio Branco 790 no centro de Arroio do Meio telefone 37161715 um abraço para o Tonho Léo, Gabriel, Rodrigo e toda a equipe 1 a 0 só barulho é noite de copa é noite de copa pituca é semifinal categoria livre só barulho vai chegando a final com suas duas equipes tanto no veteranos quanto na equipe tanto no livre mas vai chegando a equipe do amigo Felipe Jadós Jeff Jeff num chutaço do Rony o Jeff bem posicionado agora vai pedir atendimento mas jaca mais um milagre do Jeff o Rony estava sozinho ele até se assustou porque ele acabou ficando sozinho na frente do goleiro Jeff ele finalizou finalizou firme forte o Jeff muito ansioso corajoso fez a defesa e manteve a equipe do só barulho zerada no marcador agora a equipe do amigos do Felipe Jadós começa a crescer e começa a ter grandes oportunidades de gol Wagner quero mandar um abraço para o Jonas Salvatore e para o Fernando Bertoldo que estão na são um dos 126 que estão na expectativa olhando a live então o meu abraço para os meus amigos Jonathan Salvatore e o Fernando Bertoldo o Fernando que é de capitão achei que ele ia estar jogando acho que não tem idade para jogar veterano é o pessoal sempre que pode comparece olha a equipe do só barulho recebeu por ali o Raí tentou esticar a bola foi mais rápido por ali o Fabrício mas a bola fica em arremesso lateral para o só barulho o lado esquerdo de ataque o João recebe três na marcação gira em cima da marcação tirou a bola no meio veio o Munte para fora mais uma vez o João fazendo um verdadeiro salseiro pelo lado direito Jaca ele puxa para um lado puxa para o outro ele é muito rápido tem muita ginga e botou uma bola até despretensiosa para o meio da área a equipe do Amigos do Felipe Gedós não confiou o Munte veio do fundo finalização finaliza por cima e a equipe do Amigos do Felipe Gedós segue no contra-ataque agora teve uma falta que o Juizão pegou perto perto da gente falta sobre o jogador Felipim da equipe só barulho Jaca vai trabalhando o Munte rompeu a linha limpou ganhou de três fechou a porta para ele retoma Amigos do Felipe Gedós agora é quatro contra dois cabeça distribuiu a bola chegou lá no boy perna esquerda para fora pra fora Jaca ele perdeu uma grande chance foi o camisa número 20 boia ele puxou 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 mais um pouquinho acabou finalizando tirou do goleiro o Jeff mas tirou também da goleira e não conseguiu o empate a equipe do Amigos do Felipe Gedós segue um só barulho zero Amigos do Felipe Gedós João recebe pelo lado esquerdo perna esquerda partiu para cima do Rony se esticou todo Fabrício a bola vem ficando no Petri distribuiu deixou a bola com o João o João recebe a bola fica brigando por ali com a cabeça fica em arremesso lateral para a equipe do só barulho batemos 11 minutos e meio deste primeiro tempo 1 a 0 só barulho Marlon o jogo ganha em qualidade porque os jogadores estão se preocupando em jogar a bola estão tocando a bola buscando os espaços e aí agora já teve chance para o pessoal do Amigos Gedós já tem para o só barulho tomara que fique assim porque o espetáculo agradece olha o só barulho recebeu por ali o Petri perto da linha de fundo veio a marcação do Rony e a bola fica em reposição para o goleirão Nardo da equipe do Amigos do Felipe Gedós fala Jaca também a gente tem que ressaltar aqui que não dá para entender o nervosismo excessivo do banco de reservas do Amigos do Felipe Gedós o treinador toda hora cobra arbitragem a gente não teve lances tão polêmicos para ter tanta cobrança em cima da arbitragem aí também ninguém ajuda fica difícil olha o cabeça limpou a bola passou por cima da meta do goleirão mas já chegou próximo ao gol agora quem chegou na bola foi o cabeça camisa 19 ele recebeu e do meio de campo ele bateu bateu firme bateu forte mas a bola subiu e passou sobre o gol do goleiro só o bagulho no contra-ataque 12 minutos 12 minutos recebeu aí tentou fazer o chute por ali veio o goleirão Nardo deixou a bola meio quente por ali olha o cabeça segurou retomou a posse de bola para a equipe do Amigos do Felipe Gedós vem a marcação do João faz a falta o juizão estava em cima e tem falta no setor esquerdo de defesa da equipe do Só Barulho e agora o jogo começa fica quente Jaca é um nervosismo totalmente desnecessário agora quem está um pouquinho mais exaltado é o João que parte para cima dos jogadores do Amigos do Felipe Gedós a arbitragem precisa um pouco mais de postura um pouco mais de firmeza lembrando que quem está agitando bastante também é a equipe do Amigos do Felipe Gedós vai trabalhando agora Amigos do Felipe Gedós chegou o Felipinho rompeu por ali a bola vai ficando com a equipe do Amigos do Felipe Gedós distribui a bola o cabeça recebe pelo lado direito defensivo distribui para o Fabrício não consegue dominar a posse de bola vai ficando com o seu barulho retomou o Felipinho resvalou deixou a bola por ali e vai ficando retomando a posse de bola a equipe do Amigos do Felipe Gedós cabeça recebe na intermediária tentou tabelar com o boi a bola foi muito forte e fica apenas em reposição para o goleirão o jefe da equipe do Sol Barulho para a Sicred promoção 40 anos fazendo juntos faça os seus promoção 40 anos Sicred fazendo juntos o terceiro sorteio acontece em março serão 3 poupanças de 5 mil em cada uma das 21 agências do Sicred região dos Vale totalizando 315 mil em 63 poupanças participe é 1 a 0 para a equipe do Sol Barulho 14 minutos e 10 a equipe do Amigos do Felipe Gedós precisa correr atrás do prejuízo já tentou trabalhar por ali o jogador da equipe do Amigos do Felipe Gedós o Fabrício distribuiu para o Rony vem a marcação do Felipinho fica brigando por ali daqui a pouco vem a Ana com mais informação botou a bola lá no meio ainda da equipe do Amigos do Felipe Gedós recebeu tenta trabalhar na perna direita vai o Roger fechou a porta para ele o João retoma a posse de bola para a equipe do Sol Barulho Ana tem um comentário aqui do Fabrício ele está colocando que tem algo errado está mostrando ainda o segundo tempo do jogo do Sol Barulho tem que dar um F5 e atualizar tá bom Fabrício o Arthur Henrique feito está torcendo para o Sol Barulho e também com a gente o Diego Bud é o teu mano vamos Sol Barulho está vencendo o Sol Barulho por 1x0 e também comentando aqui o Jonas Jonatas Salvatore um abraço para o Marlon Marostega grande amigo e um baita comentarista informação para Comercial Elétrica Bela Vista é e agora teve a bola saiu para ir perto de ti já cá saiu até acabou atingindo os jogadores reservas a equipe do do Amigos do Felipe Gedós e como já está todo mundo um pouquinho nervosinho tudo é motivo para reclamação Wagner olha o cabeça recebeu na intermediária distribuiu a posse de bola vai chegando por ali com o Ike driblou deixou a bola por ali com o Roger pode pintar o gol não aproveitou despachou de qualquer maneira o goleirão Jeff que estava ligadinho mas a equipe do Amigos do Felipe Gedós está chegando Marlon é já cá esse jogo qualquer pé de galinha dá uma sopa viu mas é isso aí as duas equipes agora buscando o seu gol e eu vejo um espaço a ser explorado aí no meio pela equipe do do So Barulho porque os Amigos do Felipe Gedós estão se jogando para o contra-ataque daqui a pouco uma bola para o João pode ser fatal porque tem espaço para jogar e agora recebeu o Raí pediu a falta não veio mas aí da equipe do So Barulho Felipinho levou limpou dois na marcação aí do Felipe mas a bola ficou na linha de fundo e ficou em reposição para o goleirão Nardo da equipe do Amigos do Felipe Gedós já cá Felipe fazia grande jogada acabou sendo acabou dividindo a bola com o jogador da equipe do Amigos do Felipe Gedós que apenas protegeu bola saiu pela linha de fundo momento que tem troca na equipe do Amigos do Felipe Gedós camisa número 6 Ali camisa 6 Ali em campo na equipe do Amigos do Felipe Gedós já era o Ali já tinha recebido essa bola tentou tocar a bola ao meio mas ficou nas mãos do goleirão Jeff que já distribuiu tentou botar a bola no João a bola correu e agora já cai Marlon como dois conhecedores do campo aqui do Pituca começa aquela relva de final de final de rodada aqui no Pituca aquilo que sempre acontece aquela relva vai caindo o campo vai ficando mais liso a bola vai ganhando velocidade é o momento que as equipes costumam pecar principalmente naquele passe mais esticado justamente bem colocado Wagner que o campo agora a gente já viu vários atletas resvalando buscando a bola e não encontrando mas é para os dois lados então um jogador agora resvalou também o outro largou a bola olha o cabeça Jeff fechou a porta sobrou ainda amigos do Felipe Gedós tentou fazer o chute o Boia bate na marcação do Felipinho tem arremesso lateral do esquerdo para a equipe do amigos do Felipe Gedós Roger recebeu girou para cima da marcação o multi foi mais rápido que ele distribuiu a bola no João João para cima do Fabrício apenas o João recebeu a bola na perda esquerda lá do direito deu o elástico levou a bola pelo outro lado Fabrício não foi na dele ainda o João tentou tocar a bola no meio a bola bateu na marcação fica nas mãos do goleirão Nardo e tem um jogador caído e é o jogador multi jogador multi ficou caído a arbitragem estava em cima agora o Mamá vai lá cobrar a arbitragem vai subir mais um cartão vai subir um cartão amarelo e a arbitragem já está vendo me parece o jogador Icky mas o Jaca pode trazer informação para a gente Jaca cartão amarelo Icky camisa número 7 amarelado então Icky camisa 7 do Amigos do Felipe Gedas Marlon temos aí 18 minutos menos de 1 minuto e meio para o final do primeiro tempo 1 a 0 só barulho o que foi o primeiro jogo das duas equipes não está sendo nesse segundo as circunstâncias eram outras o momento do campeonato era outro a equipe do Amigos do Felipe Gedas era outra embora que falta seu principal jogador aquela jogada aguda de Díblis curtos que o Gu se não me engano é esse o nome do rapaz fazia desconcertava abrir o espaço essas jogadas não estão tendo a gente está vendo que o amigo do Felipe Gedas sente muito a falta desse jogador Wagner eles estão tentando mas sem aquela jogada desconcertante que esse atleta fazia mas estão aí buscando o jogo 1 a 0 só o barulho bem comportado em campo taticamente e pronto para fazer o gol no seu contra-ataque mas é muito rápido as duas equipes e começa a rodar o banco de reserva a equipe do Amigos do Felipe Gedas já entrou por ali o jogador Diego distribuiu a bola no Ike deixou mais atrás com cabeça ainda o Diego recebeu veio buscar o Ali na perna esquerda deixou a bola no cabeça foi mais rápido o Felipinho ainda a equipe do Amigos do Felipe Gedas tenta fazer um calor nesse final de primeiro tempo 19 minutos e 50 olha o Ike tentou partir para cima o Felipinho fechou a porta para ele rebate de qualquer maneira o Petri ainda a equipe do Salvarulho tentou retomar a posse de bola a bola vai ficando com o Fabrício zagueirão da equipe do Amigos do Felipe Gedas já vem o Jaca com a informação olha Amigos do Felipe Gedas chegou por ali o Petri despachou de qualquer maneira a bola fica em arremesso lateral Jaca vocês falavam antes um pouco da relva um pouco da aceração como a gente fala aqui realmente uma das noites em que o campo mais se encontra nas piores condições quem sabe porque ele está realmente muito liso e a gente está aqui o Gu até aqui está no banco de reservas do Amigos do Felipe Gedas e como é o boleiro cada vez que a equipe do Amigos do Felipe Gedas chega no ataque e perde um gol ele olha para a gente e lamenta porque com certeza se ele estivesse ali poderia ser um resultado um pouco diferente porque ele tem muita qualidade é muita qualidade mesmo e qualidade tem uso e sol energia solar energia alternativa renovável e limpa que garante redução da sua conta e até 95% faça o seu orçamento sem compromisso ligue para o Luciano no 997933387 vai tentar partir para cima o Ike ganhou da marcação a bola vai ficando no meio perdeu jaca sozinho o Ali perdeu a condição de empatar no finalzinho do primeiro tempo perdeu grande chance a equipe do Amigos do Felipe Gedas a bola cruzou por toda a extensão da área ninguém colocou para dentro segue só barulho um Amigos do Felipe Gedas zero final do primeiro tempo apita o final do primeiro tempo a arbitragem dos senhores dos senhores Douglas Festencyfer e Marcelo Petri e Jaca os trabalhos de reportagem é contigo até que o Jaca traz as informações da reportagem vai Jaca aqui com o Raí Raí jogo difícil pegada a gente já imaginava que ia ser assim duas equipes muito equilibradas só barulho na frente aproveitou a sua oportunidade acabou fazendo um a zero mas nada decidido com certeza muita disputa até o fim boa noite boa noite esse é um jogo no detalhe a gente já jogou contra o time deles eles tiveram infelicidade de ter alguém expulso no outro jogo que facilitou um pouquinho para nós mas o time deles é muito qualificado a gente já conhece alguns jogadores ali e é isso aí é um jogo de detalhes quem errar menos vai e sai com a vitória tá aí Raí atacante da equipe do Sobarulho que falou para PC Fretes e Mudanças então pode ir lá Ana vai lá mas quiser comentar não não pode Ana pode trazer porque está tão intenso jogo que não dá nem tempo você participar um abraço para o Pedro Nunes vamos só barulho está na torcida para o Sobarulho também está acompanhando a nossa live o João Antônio a Juliana Cardoso o Free Rush de Arroio do Meio a Ana Boni Machado o Rudinei Alexandre da Silva minha amiga Lourdes Petriche Mitz e o Sérgio da Forqueta um abraço para o Tales Siqueira para a Vanessa Silva também para o Arthur Henrique boa noite boa noite para a Salete Brandão para o Ederson Luiz Maders bom final de semana para o Jorge Biazibete para o Ildomar Suer também o Roberto Cardoso o Felipe Ramayer um abraço para o Clério Castoldi boa noite para o Ademir Schmitz para a Ângeli Leidem está com a gente também o Ângeli William Lucas da Rosa um abraço para o Jean Capelari boa noite para o Jair Perch também passou aqui me deu a mão e tudo Pida eles 10 caiu fora o time Prata da Casa o time do Marlon mas o Pida veio torcer para o Fábio hoje que jogou no 7 de capitão que perdeu também Pida mas que tal né um abraço para o Nádio Bonaccio também para a Ivani para o Ivani Petri participando aqui a Ivani Petri o Rodrigo Wiltzman o Alfeu Pozebon um abraço para o Lucas Marcelo Taborda para a Isolde Gref também com a gente o Clayton Dicam o Clayton Agostini aí está acompanhando obrigada um abraço para o Egídio Frassini para o Marcos Desch e a Carmen Lindemann também a mãe do Jaca aí está na audiência a Lini Cristina Bruxel o Matheus Martinelli a Carla Luque o Adriano Machado o Júlio César Nunes também um abração para o Giovanni Moreto e tem mais participações chegando Wagner informação chegando aí para comercial elétrica Bela Vista Marlon tua análise desse primeiro tempo então nós vimos o amigo do Felipe G2 melhorando nos últimos cinco minutos buscando o jogo buscando o gol aonde o goleiro da equipe do So Barulhos fez grandes defesas e garantiu esse resultado no finalzinho nos últimos segundos o jogador do amigo do Felipe G2 errou o gol debaixo da goleira não tinha mais para o Jeff e com esse com esse com essa visão eu vejo que o amigo do Felipe G2 vai começar com tudo para cima do So Barulhos que precisa se organizar tem qualidade para matar o jogo nessa insistência do gol de empate do amigo do Felipe G2 já cá temos temos alguma alguma modificação nas duas equipes tem na equipe do So Barulhos o Cigano ele que fazia um tempinho que não atuava hoje entra já no início do segundo tempo então Cigano camisa número 4 na equipe do So Barulhos segundo tempo em andamento e você acompanha tudo aqui pela rádio integração em live no nosso Facebook e também nas ondas da 87.5 olha o chute do Mamá quase quase que ele acerta um chute perigosíssimo lá do direito Jaca Mamá finalizou finalizou firme forte e ia bem no cantinho o goleiro Nardo foi firme fez a defesa botou para o escanteio só barulho já cobra só barulho cobrou o escanteio a bola vai na cabeça por ali do jogador Cigano a bola vai ficando afastada Mamá recebeu distribuiu deixou mais atrás com o goleirão Jeff já vai fazer o calor para cima dele o cabeça rebateu Fabrício deixou a bola lá no jogador Diego para a equipe do Amigos do Felipe G2 tentou colocar a bola no miolo veio o multi rebateu a bola vai ficando na intermediária João recebeu tem a marcação do Ale ainda o João perdeu cabeça retomou para a equipe do Amigos do Felipe G2 chegou por ali o Cigano pegou a bola mas também pegou a cabeça e falta forte Jaca falta forte e a gente tem que citar o Douglas fez o gesto para mandar seguir e o árbitro Marcelo Petri deu a falta então falta um pouco de sincronismo para os dois árbitros o árbitro Douglas não ia marcar Marcelo foi preciso marcou a falta 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 e cobram Amigos do Felipe G2 dois minutos deste primeiro tempo e você vem com a gente em live transmissão no nosso Facebook para Eli Rosenbach o homem da lenha telefone 999946619 tem falta praticamente no meio de campo para a equipe do Amigos do Felipe G2 está posicionado o boy de perna esquerda vai tentar o chute mas a bola vai para cima da meta do goleirão Jeff tem escanteio para a equipe do Amigos do Felipe G2 Bateu bem a bola subiu escanteio escanteio já cobrado escanteio já cobrado ainda Amigos do Felipe G2 a bola que vai ficando mais atrás com o Fabrício liberou deixou a bola no Diego vem a marcação chegou dois agora tem a possibilidade de um só barulho com o João recebeu bateu Nardo Nardo eram três jogadores contra um João recebeu quis arriscar e o Nardo estava bem colocado acabou impedindo o gol que seria o segundo da equipe do só barulho mas vem a equipe do Amigos do Felipe G2 retomou a posse de bola agora o João recebeu para o só barulho lá do direito brecou de perna esquerda limpou deixou a bola vai limpando retoma a posse de bola agora a equipe do só barulho ainda o João limpou veio dois na marcação saiu da marcação do Ali a bola vai ficando no mute tentava achar por ali o jogador mas a bola foi nas mãos do goleirão Nardo Marlon temos aí três minutos e vinte mas o jogo está muito acelerado está em aberto as duas as duas equipes buscando a marcação está prevalecendo as duas equipes agora teve o Sabarulho uma chance nos pés do João ele não costuma perder mas perdeu está um a zero perdeu o gol e agora o amigo do Felipe G2 está buscando o seu gol para igualar o placar e quem sabe virar também mas primeiro tem que se preocupar em empatar é e agora olha o João recebeu em liberdade pelo lado direito de perna esquerda vai partir para cima olha o João essa bola passou perto o Jacar primeiro quem foi consciente foi o goleiro o Jaf botou o João na cara do goleiro Nardo ele finalizou finalizou consciente a bola passou passou a direita do goleiro Nardo segue um só bagulho os amigos do Felipe G2 Marlon agora o João teve duas oportunidades e as duas oportunidades pelo lado direito e puxando para a perna boa que é a perna esquerda se é que o João tem perna ruim né é ele chuta com as duas né esse chute ele fez consciente né ele tirou do goleiro colocou ela no cantinho mas caprichosamente ela saiu no canto da trave é um jogador interessante né se eles continuarem dando espaço que é o guardão falta e possível expulsão Mamá já tem amarelo o número 6 Mamá já tem amarelo deve subir o cartão vermelho a gente já tem anotação aqui cartão vermelho expulsa o Mamá do seu barulho 5 minutos de jogo aí vai fazer falta e uma falta no meio de campo Marlon aí faltou um pouco de visão para o Mamá dar esse carrinho né e a arbitragem não tinha outra e aí não pode né Wagner desculpa interromper mas a comissão técnica invadindo o campo aí não aí já a gente já começa a partir pelo outro lado acho que não é necessário falta segunda falta para cartão amarelo assim como aconteceu no jogo onde se enfrentaram o Roger foi expulso com dois amarelos mas hoje o Mamá do mesmo lado acaba sendo expulso por dois cartões amarelos e já está praticamente no mesmo local que foi expulso o Roger né exatamente lances muito parecidos mas duas faltas onde a arbitragem realmente acertou duas faltas de cartão amarelo o Mamá acaba saindo a gente sabe como é ser expulso mas foi bem expulso pela arbitragem nesse lance é e agora o jogo vai ficar encrespado para a equipe do só barulho vence por 1x0 placar mínimo mas os amigos do Felipe Jadós já vinha crescendo nesse segundo tempo e nós temos aí agora 14 minutos de jogo ainda pela frente para a equipe do amigos do Felipe Jadós buscar algo diferente dentro da partida é semifinal que você acompanha aqui amigos do Felipe Jadós versus o só barulho olha o cabeça recebeu a bola deixou mais atrás o jogador Fabrício agora totalmente a equipe do amigos do Felipe Jadós tentando procurar o seu gol a equipe do só barulho com um jogador a menos Mamá foi expulso e vem trabalhando agora a equipe do amigos do Felipe Jadós daqui a pouco vem a Ana trazendo informação pode vir Ana manda um abraço para o Xerec ele que convidou a gente para começar o salsichão ali depois está passando aqui agora e está acenando para a gente Lourdes Petrischmitz estamos assistindo o jogo aqui no Pituca torcendo pelo goleiro Jefferson bom jogo então Lourdes o Fabrício Ameski vários jogadores do Municipal do Sete aí no só barulho Felipinho João Mute Rogério William está aí o Fabrício escalando o time quem mais está com a gente aqui o Fabrício ainda colocando o Levi Levi filho do Marlon também está no time do Sete um abraço então para o Fabrício o Gilmar Tele que é o Giló assistindo direto de Capão da Canoa abraços e bom jogo lembro na sexta passada o Giló estava ali na nossa frente assistindo o jogo hoje está em Capão da Canoa aproveita Giló um abraço também para o Gilózinho e para a esposa o Guilherme Gedós vamos virar o Arthur Henrique João vai guardar dois e vai acabar com o jogo informação chegando para Girando o Sol e agora tentou o chute o Boia o que está faltando para a equipe do Felipe Gedós e eu quero a opinião do Marlon depois é um pouco mais de calma no último passe estão querendo resolver logo o jogo tranquilidade agora porque tem espaço tem jogador a menos claro que o Sabarulho agora tirou até o Raí olha que está o Raí está no bico da área marcando mas tem que trabalhar a bola para chegar ao gol olha só olha o amigo do Felipe Gedós chegou a bola ficou com o Pedro por ali olha o Jeff o que o Jeff está fazendo nesses últimos jogos para a equipe do Sabarulho é impressionante Jacar na minha opinião desculpe cortar é um dos melhores goleiros da Copa Pituca só Wagner lembrando que é um dos que mais evoluiu tanto técnica como fisicamente realmente mais uma grande defesa muito bem na partida mantendo só barulho por enquanto classificado a grande decisão da Copa Pituca já que a gente sabe que ele treina para isso não é de graça tem jogador que acha que vem automático pode até ter uma qualidade mas o Jeff a gente sabe do empenho dele no treinamento e ele está sendo correspondido quem trabalha alcança Marlão ele é um daquelas que tem a genética que nem nós assim né que se não se cuidar logo acaba aumentando de peso então ele precisa treinar treinar muito olha o multifacente chegou para complementar e ajudar na marcação cabeça pode complementar aí Jacá tem outros jogadores com uma característica um pouco mais leve que não engordam com tanta facilidade mas o Jeff realmente treina treina muito e goleiro a gente sabe que precisa fazer isso olha o cabeça limpou deixou na saudade o multi vai tentar o chute a bola desviou bateu na marcação bateu no travessão ainda com o cabeça olha só o barulho está se libertando Jacá agora não foi o Jeff agora foi a trave a trave acabou salvando o seu barulho ela caprichosamente batendo travessão no rebote o amigo do Felipe Gedós finalizou de novo finalizou mal a bola acabou saindo no contra-ataque escanteio para o seu barulho tem escanteio agora para o seu barulho batemos a marca de nove minutos e meio desse segundo tempo permanece só o barulho um a zero com um jogador a menos escanteio lá do direito de ataque está lá o João de perna esquerda vai chover a bola no Cigana a bola foi muito forte e como né Wagner faz falta aqueles dois gols né que o João dificilmente perde dois gols seguidos acabou finalizando consciente mas uma saindo e outra mas faz falta aquelas duas finalizações do João vem chegando o boy e não aproveitou mais uma oportunidade para a equipe do amigos do Felipe Gedós para Girando o Sol o Experimente o novo Lava Roupas em pó Girando o Sol Optical a Xana manda um abraço aqui para o Juarez show de transmissão a Lizete a Lizete e o Everton estamos na torcida dali só barulho e ainda o Gilson boa noite aqui é o Gilson de Lajeado estou curtindo aí a live também está com a gente aqui participando um abraço para o colega o Gerson Teixeira para a esposa Mara um bom final de semana também quero mandar um abraço para o Helmut para a Ieda para a Camila também sempre com a gente um abração para a Giovanni Moreto ainda o Carlos Eduardo Marques o Miguel Penderiva o Jair Piacini o Adilson Rodrigues o nosso amigo Valmor Crane aí da Terra Fértil está nos assistindo o Michael Toniolo também Gabriel Blau o Jorge Vasmus também a Roseli Weitzman com a gente o Cassiano Scherer o Roberto Soares a Viviane Lindemann também o Vanderlei Tach o Fernando Bertoldo a Nilvi Collet a Marlise Borges também um abraço para a Eliane Gross para a Genira e para o Clério Rodrigues da Silva um abraço participando o Ronaldo Paloschi o Dilamar Gedós o Ireno Ror o Renato Cruz da Silva ainda a Tatiane e o André Petri um abraço aí para todos informação chegando para comercial elétrica Bela Vista é e agora teve mudança na equipe do só barulho daqui a pouquinho o Jaca atualiza para a gente recebeu por ali o Roger limpou a marcação saiu do João distribuiu para o Boia lado esquerdo lado direito de perna esquerda parte para cima da marcação do Cigano Cigano é mais forte que ele a marcação pegou e o Juizão estava em cima e agora tem um arremesso lateral para a equipe do só barulho o Jaca lembrando que estão em campo então no só barulho o camisa 5 o William e também o camisa 2 o Rogério Rogério Freitas isso aí Jaca obrigado pela informação e vai trabalhando agora amigos do Felipe G2 com um jogador a mais perde por 1 a 0 o Boia recebe na intermediária mais puxado pelo lado direito deixa a bola no Fabrício veio o João brigou ganhou no pé de ferro o João 2 contra 1 vai se projetar por ali o William próximo dele ganhou o João de perna esquerda vai arriscar Nardo João resolveu arriscar resolveu partir para cima mas o goleirão Nardo estava próximo da bola rebateu botou a escanteio Jaca baita finalização do João melhor ainda a defesa do goleiro Nardo caiu firme fez bem a defesa escanteio já cobrado escanteio cobrado retomou a posse de bola a equipe do amigos do Felipe G2 vai levando o Boia pelo lado direito vai partir para cima do William limpou para a perna esquerda a bola vai ficando ali no Wic mas chegou o Cigano retomou a posse de bola para a equipe só barulho vai levando para o lado esquerdo defensivo veio por aqui para brigar com ele o Roger e a bola fica em arremesso lateral para a equipe do amigos do Felipe G2 Florestal pneus de autocenter troque o óleo e ganhe o filtro e revisão completa olha o Boia vai arriscar Jeff Jeff mais uma vez Jeff Jaca e de um lado tem o Nardo no outro lado tem o Jeff por isso dos poucos gols na noite de hoje os dois goleiros inspirados Jeff mais uma defesa mantendo só barulho no jogo olha o Boia de perna esquerda olha o que o Boia bateu de bola nessa noite eu não tenho os números aqui mas já passou de dois de Jaca ele finaliza e finaliza de qualquer lugar do campo agora ele bateu mais uma vez bateu firme a bola acabou subindo passou sobre o goleiro sobre o goleiro Jeff e já colocou no jogo amigos do Felipe Gedós no contra-ataque tenta trabalhar amigos do Felipe Gedós veio o Rogério rebateu a bola vai ficando no João saiu da marcação por ali do jogador Roger já subiu o cartão amarelo falta do lado direito de ataque da equipe do Só Barulho Jaca falta bem marcada falta para cartão amarelo e assim a arbitragem também entendeu cartão amarelo para o camisa número 10 Roger do Felipe Gedós 14 minutos e 16 1 a 0 só Barulho resiste heroicamente com um jogador a menos agora tem uma falta lá pelo lado direito está posicionado o William de perna esquerda próximo ele tem o Rogério vai bater de esquerda olha essa bola era tinha endereço Jaca bela cobrança bela cobrança de falta a bola sim tinha endereço ia no ângulo do goleiro Nardo que foi lá e fez mais uma importante defesa escanteio escanteio com o Só Barulho escanteio com o Só Barulho lá do esquerdo rebateu o Boia tirou parcial a bola vai ficando no Petri Petri recua deixa a bola lá no goleirão Jeff veio dar um calor por ali o jogador da equipe do Amigos do Felipe Gedós a bola vai ficando na frente fez a falta o Rogério lá no setor de meio de campo tem pressa Amigos do Felipe Gedós Boia ainda ele pelo lado direito perda esquerda vai tentar limpar na aproximação a bola vai ficando novamente ali pro Ike ainda o Ike veio no pé de ferro o jogador cigano tenta sair da marcação lado esquerdo defensivo da equipe do Só Barulho o Juizão tava em cima pegou e tem arremesso lateral pra equipe do Amigos do Felipe Gedós tem pressa 15 minutos e 25 do segundo tempo 1 a 0 Só Barulho veio o João brigou no pé de ferro por ali com o Boia vem 3 na marcação veio o Ilha ainda o João briga no pé de ferro fica por ali e a bola vai ficando em arremesso lateral pra equipe do Só Barulho muita discussão no jogo já cobrado a bola vai ficando do João apenas ele na frente do Fabrício cavou uma falta tem falta tem falta pra equipe do Só Barulho agora já cá cavou e cavou bem cavada a falta o João levou a bola pra ali de fundo apenas caiu a arbitragem caiu na dele marcou a falta mas lembrando que os pés de ferro que você tá citando são do outro lado onde a gente tá e realmente é cada barulho realmente disputas intensas e muito fortes na noite de hoje e agora tem falta pro Só Barulho lado esquerdo próximo próximo ao escanteio tá ali posicionado o Cigano de perna à direita perna trocada vai botar a bola no meio bate na marcação ainda o Cigano vem por ali o Fabrício pra brigar com ele o Cigano resiste bota a bola pra fora e a bola fica em arremesso lateral pra equipe do Amigos do Felipe Gerós que tem pressa perde por 1 a 0 16 minutos e 30 Marlon é agora é ataque contra a defesa e no contra-ataque né mas o o time do Só Barulho tá fechando bem a gente quase não nota a falta desse jogador não sei se vocês tiveram essa impressão porque os jogadores tão se doando eles tão jogando atacando e também defendendo de uma forma que a gente não nota essa falta desse jogador e o Amigos do Felipe Gerós não tá sabendo ter a tranquilidade de aproveitar a a a superioridade numérica até aqui em campo mas o placar tá 1 a 0 pro Só Barulho olha o Boia vai segurar levou pra perna esquerda distribui pro Igui lá do direito vai tentar fazer o chute bate na marcação do William bola pra fora escanteio para a equipe do Amigos do Felipe Gerós perde o jogo por 1 a 0 e o Só Barulho vai indo pra final 17 minutos e 20 Academia Corpo e Alma telefone 995172297 bola no meio tem condição de um chute fechou a porta cigano foi gigante agora Jaca gigante foi preciso olha a equipe do Amigos do Felipe Gerós perdeu cabeça agora teve a possibilidade do chute botou por cima da meta do goleirão Jeff Jaca agora perdeu outra grande chance Amigos do Felipe Gerós ele tava sozinho finalizou finalizou a esquerda do goleiro Jeff a bola acabou saindo olha o João sem ângulo essa bola passou perto o João apenas o único jogador esticado lá na frente pra equipe do Só Barulho tem pressa o Amigos do Felipe Gerós perde pro 1 a 0 tá ficando fora da final mas ainda tem jogo um dois minutos de jogo menos de dois minutos de jogo cabeça recebeu a bola pelo lado de direito distribuiu deixou lá do outro lado tentou chegar o Rony a bola vai ficando ainda com o Amigos do Felipe Gerós Roger recebeu em condição largou do cabeça não entendeu não entendeu e a bola se perde em linha de fundo respira a equipe do Só Barulho já cá não entendeu e o Roger também não soube o que fazer se chutava ou finalizava acabou passando a bola passou mal a equipe do Amigos do Felipe Gerós perde mais uma importante chance vem novamente o Amigos do Felipe Gerós daqui a pouco vem a Ana olha o Boia vai arriscar Jeff Jeff que defesaça já cá o nome da partida o goleiro do Só Barulho o Jeff que defesa defesa extremamente importante firme arrojado fez uma defesa incrível e manteve o Só Barulho no jogo Só Barulho que vem se vai se encaminhando a grande decisão da Copa Pituca mandou um abraço aqui pro nosso amigo Taquiou Kajima tô na escuta aí da rádio valeu Taquiou aí no ajado o Renato Cruz da Silva tá dando boa noite ele vai dormir então não vai amanhã ele vai assistir o resto da live o Josimar Schmidt também participando Pablo Busman e a Luciana em lajeado um abraço bom final de semana também aí pra vocês e ainda o Leandro Moschbacher tá com a gente assistindo a live e participando por aqui o Bira dos Santos time tá muito nervoso amigo do Felipe G10 também a Ana Amélia Ortolan boa noite também estão assistindo informação chegando para a academia corpo e alma tem escanteio a equipe dos amigos do Felipe G10 já cobrado veio o Roger recebeu a bola tem condição do chute fecha a porta para ele ali o jogador o cigano ainda amigos do Felipe G10 Roane Roger fica agora é defesa contra ataque tentou achar por ali o ângulo Roger e a bola foi por cima da meta do goleirão Jeff 1 a 0 só barulho resiste heroicamente olha no meu relógio já fechou os 20 minutos mas ainda ainda tem jogo ainda tem jogo olha só barulho recebeu por ali o cigano a bola vai ficando no Rogério o Rogério tentou despachar a bola bate na marcação do Roger e fica em arremesso lateral para a equipe do só barulho não tem pressa o Rogério vai botar a bola em jogo achou o Raí pelo lado direito brigou com ele o cabeça retomou a falta de bola para amigos do Felipe G10 veio o Rony brigou com o cigano briga de cachorro grande lá do lado direito na defensiva da equipe do amigos do Felipe G10 cabeça recebe tem dois na marcação Rony bateu tentou a bola fica na frente mas ficou para fora e agora reclama a equipe do só barulho reclama e reclama muito reclama muito a equipe do só barulho confusão agora tem confusão a arbitragem chegou e agora confusão o banco de reservas invadindo o gramado desnecessário a arbitragem comete erros e desse lance totalmente desnecessário a invasão do gramado risa disso né gente agora ficou complicado porque a equipe do só barulho perde totalmente a razão quando faz esse tipo de intervenção dentro da partida e já não é a primeira vez né então é preciso que eles se contenham e contenham os números para que isso não aconteça e não seja recorrente Wagner mas a gente não teve nenhuma reação ou advertência da arbitragem é isso que a gente às vezes condena porque todo mundo invade o campo faz de tudo a arbitragem não faz nada o pessoal continua ali no banco de reservas então é isso que a gente condena um pouco né esses atos de indisciplina que a arbitragem precisa punir e infelizmente não está punindo é agora fica fica feio para o espetáculo esse tipo esse tipo de de feito que a equipe faz mas tem tem jogo ainda tem jogo só o barulho permanece vencendo por um a zero tem agora o arremesso lateral se cobrado equipe do amigos do Felipe G2 Rony recebeu na ponta da área distribuiu para o Boia vem a marcação do Raim do Boia leva pelo lado direito dois na marcação passou de dois olha o Boia vai fazendo fila chegou o Petri bola no Raim ainda só o barulho sai da marcação Raim vai tentar partir para cima do Rony fechou a porta dele tem arremesso lateral para a equipe do amigos do Felipe G2 tem jogo tem jogo já passou dois minutos no meu cronômetro um a zero só o barulho distribuiu a bola o Boia tentou botar lá no cabeça reparteu de cabeça o Rogério despacho a bola o Cigano é semifinal que você acompanha aqui na Cádio Integração e venha com a gente para transportes PC fretes e mudanças ainda tem jogo recebeu lá do outro lado cabeça chegou a marcação o Juizão pegou e teve falta e falta agora para a equipe do Só Barulho e olha agora vai ele deu a falta para o time do do Só Barulho é a favor do Só Barulho o Jaca está próximo o Jaca é a favor do Só Barulho não dá para entender às vezes algumas marcações primeiro que a falta foi claríssima para a equipe do amigos do Felipe G2 aí o jogador na queda cai com o braço sobre a bola e ele acaba marcando falta da equipe do amigos do Felipe G2 falta em favor do Só Barulho a arbitragem um pouco bastante confusa a arbitragem um pouco confusa um pouco perdida nesse momento da partida e acabou se equivocando mais uma vez nesse lance lance que poderia ter sido decisivo é e agora a arbitragem acaba se complicando num jogo é jogo grande Marlon desculpa Wagner Oi só para a gente ter um relato onde é que está o técnico da equipe do Só Barulho quer dizer se perdeu totalmente o banco de reservas todo mundo caminhando um lado para o outro então está valendo de tudo infelizmente a arbitragem não está conseguindo controlar a partida é Copa Pituca aqui no meu relógio a gente está batendo já vamos bater vinte e quatro é teve a parada para a expulsão é e agora pita o final do jogo vence a equipe do Só Barulho passa para a final da categoria livre primeiro finalista a gente já conhece Só Barulho categoria livre heroicamente com um jogo com com erros de arbitragem com expulsões mas é o que temos já que é tudo contigo daqui o Jeff com certeza com certeza o grande nome da partida hoje superação da equipe do Só Barulho vitória importante e você com uma atuação muito segura colocou essa equipe na decisão da Copa Pituca boa noite boa noite boa noite aos ouvintes a gente sabia da condição que a gente tinha para ganhar esse jogo a gente não esperava talvez uma dificuldade tão grande perder um cara mas eu apostadinho não perdi uma cabeça fechei uma linha ali seguramos o placar e agora estamos na final Jeff a gente vinha comentando durante a transmissão de repente você foi um dos jogadores que mais evoluiu nos últimos dois anos tanto física como tecnicamente goleiro a gente sabe que tem que manter um trabalho uma rotina e às vezes a gente acha que é fácil mas não é simples vende muito trabalho muita dedicação sim com certeza segunda a sexta o cara tem que se preparar e aí cabeça quanto mais velho o cara vai ficando o cara vai tentando criar uma cabeça e as coisas vão saindo natural aí Jeff grande nome na partida de hoje ele que falou para a Langu é grande Jeff foi um dos responsáveis por essa classificação da equipe do Sol Barulho Jack ele que está aqui se coçando aqui não pode atuar na noite de hoje infelizmente fez falta para a equipe do Amigos do Felipe Gedós fizeram uma partida digna mas acabaram ficando nessa fase sendo eliminados na semifinal mas mesmo assim estão de parabéns pelo ótimo trabalho claro, claro cara, uma pena estou com muita vontade de jogar ainda bem que eu não trouxe essas coisas senão eu ia acabar jogando machucado mesmo só que sei cara nosso time é bom e ali aconteceu expulsão e nós não conseguimos fazer o gol martelamos, martelamos martelamos os caras arbitragem mais uma vez eu acho que deixou de desejar pra caramba conheço o Petri conheço o Douglas também mas ali a falta toda nossa acho que mas tudo bem bola pra frente me desmerece também time bom também e que boa sorte pra eles aí e essa lesão tem alguma previsão de retorno aos gramados? cara, tem é sexta-feira se a gente passasse ia jogar mas como não deu né então deixa pra próxima aí tem outros jogos aqui lá parabéns e sucesso pra frente valeu, brigadão aí o Gu ele que infelizmente acabou fazendo falta hoje, a equipe do Amigos do Felipe Gedós acaba eliminada pelo Sol Barulho Sol Barulho primeiro finalista da categoria Força Livre Copa Pituca 2020 Bairro 2022 Marlon tua análise agora para Sol Barulho e Amigos do Felipe Gedós sem aquele calor desse jogo que teve o que a gente o que a gente pode dizer passou do ponto de intensidade esse jogo do Sol Barulho e Amigos do Felipe Gedós aquele enredo que a gente que a gente tinha durante a semana de clássico de um pouco cheirava um pouco a mais a clássico ficou entrou tudo em campo e agora tua análise para essa para esse grande jogo que a gente acabou de transmitir você vê deu uma partida de 1 a 0 um gol deu no jogo todo graças ao Jeff e ao Nardo que fecharam as suas goleiras impossibilitando de sair mais gol mas o Sol Barulho teve mais competência e no futebol você precisa ter competência para vencer às vezes em algumas partidas sorte também mas o Sol Barulho ele teve competência competência para fazer o gol e competência no momento crítico que foi a expulsão do Mamá segurar o ímpeto do amigo do Felipe Gedós com muita muita segurança com muita serenidade até contra-ataque armou nos pés do João podendo fazer o segundo gol então eu acredito que passa essa classificação do Sol Barulho justa tivemos lances fora de lance capital não interferiram no resultado a expulsão do Mamá foi também justa dois amarelo e assim levando o vermelho mas o Sol Barulho teve a essência da partida e soube fazer a leitura da partida e o pessoal do amigo do Felipe Gedós que fizeram também uma partida interessante mas nervosa na hora de matar na hora de fazer o gol eles não tiveram a qualidade claro que do lado contrário deles estava na noite inspirada o Jeff fazendo por merecer o título na minha opinião um dos melhores goleiros do nosso município e também não porquê não dizer da região então o Jeff fez uma grande partida o João dentro daquilo que a gente conhece dele ficou um pouco abaixo mas também com a expulsão do Mamá comprometeu a jogada do João mas ele é diferenciado é um jogador muito interessante que poderia ter feito os gols ali mas nós vemos o Sol Barulho indo para se qualificando a ser campeão claro que tem mais uma partida vai ter outro adversário mas é o primeiro finalista não podemos esquecer disso hoje é o primeiro está ali agora sai mais um finalista entre esse próximo jogo e onde então o Sol Barulho garantiu na qualidade e na frieza e no esquema tático foi mais tranquilo eu vou passar essa classificação na tranquilidade dos atletas dentro de campo porque fora novamente nós vimos algo que não é interessante para o futebol isso não agrega em nada essa invasão essa resenha futebol sabe a gente sabe que tem disso mas isso não é bonito mas dentro de campo os jogadores mantiveram a tranquilidade e levaram a equipe do Sol Barulho mesuricidamente para a primeira finalista do Copa Pituca obrigado Marlon pela tua análise dentro dessa partida e a gente tem então até agora definido Saragossa pela categoria veteranos então a final na sexta-feira que vem para Saragossa e Sol Barulho e o primeiro finalista da categoria livre o Sol Barulho que aguarda agora o vencedor de Xerec contra a Ordem e a equipe do Nova Geração que jogam nesse momento a equipe do Xerec contra a Ordem com seu tradicional uniforme tons de verde e o Nova Geração com seu uniforme como diz o Marlon azul degradê com rosa e que você acompanha Oi Ana Cristiano Luiz Uter está com a gente na audiência a Dulce Bruxel e o Irno estamos olhando o jogo pelo Face parabéns obrigada viu Dulce um beijo para vocês a Lizete e o Everton também parabéns o barulho muito merecido o Ayrton do Monte será que o Caio guardou o gol para esse jogo do contra a Ordem vai saber né o Alurdes Petri Schmitz maior orgulho do meu filho Jefferson um abraço aí parabéns pelo filhão né também o Bira dos Santos vergonha esse juiz Marcelo Douglas deixando aí o seu comentário vamos também mandando um abraço para o Alexandre Heisler também com a gente Leif Agundes o Rudinei Gerhardt um abraço para o Paulo Purper para a Nilvi Collet também com a gente a Eda Bruxel da Silva o Paulo Dutra boa noite para Marília Flores para Alaide Maria Petri para o Artidor Petrini também um abraço para o Valdir Stirmer acompanhando aí a Rádio Integração por aqui também o Ricardo Casemiro a Leila Cecílio o Renato Luiz Ribeiro o Marcelo Harley o Juarez Nor a Ana Amélia Hortolã um abraço para o Daniel Arnold para o Takeo Kajima para o Fabrício Kist um abração para o Gilberto Skoll também a Romil Renilde Schmitz o Luiz Carvalho da Silva o Christian Fagundes o Pedro Nunes a Juliana Cardoso o João Antônio também participando aqui da nossa live o Tele Siqueira a Vanessa Silva um abraço para a Salete Brandão ainda com a gente o Jorge Biazibete Edomar Suer também participando o Clério Castaldi o Ademir Schmitz quem mais está por aqui são muitas as participações compartilhamento também queremos agradecer a todo mundo aí que compartilhou também compartilhou aqui a nossa live a Lourdes Petrichsmitz a Daniela Ames a Nilvi Collet um abraço também especial para o Andriel Freitas Arerê o Grêmio vai jogar a Série B Arerê Arerê o pessoal aí tá que tá né isso aí acompanhando a nossa live então quero agradecer demais o carinho do Ivan Campos chegando junto aí também o Beto Schwing quem mais está com a gente aqui na live vamos lá atualizar aqui também olha só o Alcindo Radaeli o Robertson Trindade o Altair Lageman participando aí muito obrigado a todos pelo carinho pela audiência na noite desta sexta-feira desejar a todo mundo aí um maravilhoso final de semana de muita paz muita saúde muita alegria aí nos corações de todo mundo e também especial aqui junto com nós na live o Wilson ao Wagner ao Marlon ao Alain também o Jaca será que vamos ficar até o final da live aí Wagner informação para florestar o pneus é nós vamos encerrando os nossos trabalhos né tivemos dois dois grandes jogos nessa noite então eu gostaria de agradecer ao Jaca por mais uma oportunidade de estar presente conosco recuperado e de volta aqui fazendo parte das nossas transmissões fantástica as colocações do Jaca Jaca muito obrigado pela tua participação novamente dentro das transmissões a gente que sempre fica agradecido muito feliz e só quando a gente tem algum problema de saúde que a gente dá valor para algo tão bom como é fazer parte do futebol a gente ficou de fora na última semana infelizmente com o problema do covid que atingiu boa parte da população mas também está tranquilo e dando valor dando valor a esses momentos a essas oportunidades que a gente tem de fazer aquilo que a gente gosta que é participar do futebol lembrando que na sexta-feira que vem a gente estará de volta grande decisão da Copa Pituca e no próximo domingo já adiantando já começando mais um campeonato municipal de futebol Amador de Arroio do Meio categoria Veteranos do domingo pela manhã primeiro e aspirantes no domingo à tarde então Arroio do Meio com muito futebol nos próximos finais de semana primeiro com as finais da Copa Pituca e depois o começo do campeonato municipal 2022 grande abraço fiquem com Deus ótima semana e até na próxima sexta-feira aqui na grande decisão da Copa Pituca grande jaca e lembrando bem que a partir do domingo que vem tem mais transmissões voltando as transmissões do campeonato municipal de Arroio do Meio aqui nas ondas da integração 87.5 em live no nosso Facebook um grande trabalho feito pela integração um grande trabalho de trazer e fortalecer o esporte da nossa cidade e também da nossa região agradecer ao Mar Marlon que fantasticamente esteve com a gente sempre com palavras precisas com colocações sempre bem postas dentro da nossa da nossa transmissão e dos comentários Marlon muito obrigado pela tua participação aqui na nossa transmissão em mais uma jornada esportiva obrigado Wagner um abraço aí pro Jaca também os meus companheiros aqui de transmissão eu não quero me despedir aqui antes de mandar um abraço pra minha esposa né Josiane a Jo senão a gente chega em casa e pode levar uns puxão de orelha né então um abraço pra ela um abração pro Gerson que é outro colega nosso de jornada que tá em casa acredito se coçando aqui pra pra tá aqui presente então um abraço pro Gerson e pra minha esposa e aí pra todos os ouvintes aí nós tivemos chegamos a ter mais de 140 e 40 pessoas direto aqui e sem dizer também os que estavam ouvindo na rádio então uma noite cheia de de participações cheia de prestígio aí dos nossos ouvintes e se nós fizemos esse trabalho é porque tem um público por trás disso que tá interessado nessas informações interessado nas nossas colocações e também nas transmissões e também não podemos deixar de deixar o registro e a gente esqueceu disso do grande público que tem aqui nessa noite né Wagner eu mostrava agora há pouco a gente fica entertido nas linhas aqui do jogo acabei nem olhando muito pros lados e agora eu dei uma olhadinha aí o Pituca tá tomado de pessoas mais os que escutaram pela live e outros que escutaram pela rádio então como o futebol é importante nas nossas vidas então um abraço a todos vocês ouvintes que são o motivo de nós estar aqui nesta noite um abraço a todos e que fiquem com Deus e até a próxima oportunidade obrigado Marlon e agradecer também a Ana que esteve brilhantemente nas mídias sociais agradecer também ao Wilson Hackman nas filmagens ao Alan Allergy na parte técnica e agradecer aos nossos apoiadores a Brasrede Agrocenter Langiru Wilson Hackman filmagens transportes pesefretes e mudanças academia corpo e alma florestal pneus de autocenter girando sol Eli Rosenbach o homem da lenha use sol energia solar se crede e comercial elétrica bela vista e Neugebauer foi um prazer estar com vocês nessa noite de Copa Pituca foi um prazer fazer mais uma semifinal de Copa Pituca e na próxima sexta-feira a partir das oito horas da noite tem a grande final na categoria veteranos e também da categoria livre com live transmissão no Facebook da Rádio Integração e também nas ondas da oitenta e sete ponto cinco pessoal uma ótima sexta-feira pra vocês um bom início de final de semana até a próxima sexta-feira fiquem com Deus tchau